Fala galera, bem-vindos, desculpa um pouquinho pelo atraso, nós tivemos problemas aqui no sinal, mas muito obrigado pela presença de vocês, vocês estarem aqui acompanhando a gente a cada episódio. Estou junto com o Guilherme aqui. Beleza Santinha, beleza, na paz. Galera, hoje nós estamos com dois convidados, a gente tem muito prazer de receber, foram nossos alunos, né Santinha? Foram nossos alunos, viraram queridos, a gente está construindo uma amizade aí, e hoje com muito prazer a gente recebe aqui Alexandre Abreu e Felipe Barros. Muito bem-vindos, rapazes. Filipão, beleza? Gente, o Alexandre e o Felipe, eles são condutores de cães, só sabem, a gente botou lá no tabelinho do YouTube, são condutores de cães farejadores e trabalham na Receita Federal. É certo. Podem se representar, Alexandre, Felipe, apresenta aí. Pessoal, obrigado aí por estarem aqui com a gente. Como o Sardinha e o Guilherme falaram, somos condutores de cães de faro da Receita Federal, e já há alguns anos a gente veio aqui para bater esse papo com vocês, informal sobre o que a gente faz. Isso aí, eu sou o Alexandre, e a gente está aqui para responder o que vocês quiserem saber, mandem perguntas. Vamos bater um papo legal aí. Pergunta importante, galera. O Felipe estão aí. A gente vai bater esse papo, vamos tirar algumas dúvidas, mas de repente, a gente, as perguntas que o Sardinha montamos aqui, de repente, não vai atender vocês. Se não tiver, manda para a gente lá no YouTube, que a gente, ou no Instagram, que a gente manda para o Felipe e para o Alexandre aqui. Valeu? É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre cães de faro ou sobre o trabalho em si, podem mandar aí que a gente vai mandar para eles aqui as perguntas. Felipe, Alexandre, qualquer um, vocês sempre trabalharam com cães? Mas, eu entrei na Receita em 97, fazia aquele trabalho burocrático, trabalhando com computador e processo, e há cinco anos atrás surgiu a oportunidade de entrar para esse mundo de cão de faro, sendo da repressão da Receita Federal, e eu fui. Então, desde o início de 2019, eu estou nessa balada aí. Você, Alexandre? Bom, eu entrei na Receita um ano depois do Felipe, a gente se conhece desde essa época. Eu entrei em um concurso específico para a área de informática, trabalhei praticamente 20 anos direto com a área de informática, depois eu acabei me desestimulando um pouco, recentemente, houveram muitas mudanças, houve muitas mudanças no trabalho prático que a gente fazia, eu acabei, quando ficou muito burocrático, eu acabei optando por me candidatar à condução dos cães. E, surpreendentemente, eu não sabia que o Felipe estava lá, foi assim, minha esposa que me falou, o Felipe já está fazendo condução de cão, eu falei, pô, não é possível. Aí liguei para ele, ele confirmou, acabei que consegui entrar também. Isso é interessante. Por que a condução de cães? Beleza, a Receita está montando uma divisão com a 9, e aí, de onde nasceu isso? Já gostava de cães? Já tinha alguma experiência? Eu sempre tive cão, desde, acho que, 7, 8 anos de idade, sempre teve, a gente já teve lá em casa o antigo vira-lata, depois tivemos coque-spenial, tivemos piquinês, bacia, então, desde que eu me entendo, eu sempre tive cão e gosto, eu gosto muito de cachorro. Você, Michel, o que você pensa de escolher? Eu sempre gostei muito de bicho, né? Eu sempre estive envolvido com animal, eu tive cachorro a vida toda, de 2000 para cá também eu tenho tido cavalos, então, eu sempre tive muita, muita afinidade com os animais. A questão do porquê, talvez a sua pergunta não tenha sido exatamente, mas o porquê da Receita começar a trabalhar com cão de faro, isso foi uma necessidade que a gente teve, porque a gente fazia muita fiscalização de mercadoria, porto, aeroporto, e várias vezes a gente encontrou isso, mas com o cão de faro é uma ferramenta que facilita muito, e a questão da, o embarque das aeronaves, para não atrasar muito, os cães são, a gente utiliza para acelerar tanto o embarque de passageiro quanto o embarque de carga, navio em porto, em aeroporto. Eu ia fazer essa pergunta, o quanto os cães ajudam nesse trabalho de vocês de identificarem, de farejarem, se facilita, se agiliza o processo, o quão importante um cão de trabalho, porque hoje em dia as pessoas, algumas pessoas criticam um cão, você está botando um cão para trabalhar, e não sabem a importância do quanto do trabalho que se tem dos cuidados do zelo pelos animais. E aí pode falar um pouquinho sobre isso. Sardinha, o que acontece? Primeiramente, quando a gente fala assim, nós somos condutores de cães da Receita Federal, as pessoas, a Receita Federal, o cão, o que tem a ver? O próprio público não sabe desse braço que a Receita Federal tem na repressão, não só de contrabando e descaminho, quanto de drogas. Porque vocês estavam falando, como é que começou esse trabalho? Os colegas iam fazer vistorias, os colegas da aduana, a parte aduaneira. Iam fazer uma fiscalização para mercadorias, encontravam droga. E cada vez, anos e anos atrás, começou a ser mais comum você encontrar droga. Não deixa de ser, é ilegal. Então, poxa, já tem muita droga que está tendo. Como é que a gente pode otimizar isso? Então, se pensou nessa questão do cão de faro, visto que outras instituições, muito mais conhecidas, em quais o grande público associa já essa questão de droga, de combate à droga, já tinham cães e a Receita começou o programa. E as pessoas, assim, não têm essa noção do que a Receita faz, a parte da aduaneira, e nós, eu e Alexandre, e outros colegas que são da divisão de repressão. Então, a questão dos cães surgiu por essa necessidade. Creio que é importante, o Alexandre vai falar sobre essa importância. E sem os cães, a gente não conseguiria ter a agilidade que a gente tem. Vou deixar o Alexandre explicar mais, assim, em pormenores. Tem muita assertividade. Sim, sim. A gente otimiza. Um dia do navio parado no porto é um prejuízo danado. E aí a gente sofre com isso. A gente sofre pressão também. Apesar de que a gente tem que fazer a fiscalização, mas tem que ter celeridade para não parar o comércio de mercadorias com o exterior. Vocês podem calcular também o transtorno que é você atrasar um voo internacional. As pessoas reclamam, os passageiros reclamam com toda razão. Inclusive, quando a gente é passageiro, a gente reclama. Então, o cão dá a celeridade necessária para a gente poder fazer a fiscalização sem atrapalhar a vida do contribuinte e da pessoa que faz o comércio exterior. Aqui, então, só para a gente entender. Hoje, a Receita tem esses cães por todo o Brasil. Como é que fica essa divisão, né, a gente pode chamar de divisão de cães, de perdedores? Esses cães a gente tem aqui no Rio? A gente tem em quais locais no Brasil? A gente tem unidades cães nas principais entradas e saídas de passageiro e de mercadoria do país. Mas, assim, infelizmente, como é um órgão do governo, a gente não tem recurso ilimitado. Então, assim, o planejamento era ter atualmente por volta de 100 unidades cães atuando. Pelo que eu soube, nós temos por volta de 45, 42, 45 unidades ativas atualmente. Sabe dizer quantos cães? É exatamente isso que ele falou. Na verdade, atualmente, eu estava fazendo essa busca, são 44 equipes K9. A equipe é o quê? O condutor e o cães. Então, somos 44. Para vocês terem uma ideia que eu nunca mais esqueci, quando eu me formei no curso do K9, naquela época, a Argentina, por exemplo, que tem uma extensão territorial muito menor do que a nossa, tinham 300 unidades K9. Os Estados Unidos, 1.500. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos, assim, ainda... Gatinhando. Gatinhando. Como tudo exatamente. O Brasil e os Estados Unidos têm, assim, não exatamente, mas em ordem de grandeza, mais ou menos o mesmo tamanho. Então, já são mais de 2.000 do K9 lá nos Estados Unidos. Alexandre, você trabalhou com informática, você falou que trabalhou com informática, e há seis, sete anos, quanto tempo? Cinco anos? Quanto tempo, mais ou menos? É, pouco menos de cinco anos. Tá. Qual a similaridade que você tem de uma profissão com a outra? O cão, ele com adestramento, ele fica robotizado. Você tem algum paralelo? Você consegue dizer se tem paralelo com informática ou nada a ver? O cão, ele não tem como ele se robotizar. Você não consegue trocar um chip e trocar comportamento ali do cão? Não, não, a questão é, ser vivo não funciona do mesmo jeito que computador, né? A gente faz uma, pode tentar fazer uma programação, mas, como vocês são adestradores, sabem que a qualquer momento está sujeito a alguma mudança, qualquer coisa pode afetar, emocional, fome, doença no computador, ou, teoricamente, funciona... Programada, né? De uma forma mais... Eu te fiz essa pergunta muito que, provavelmente, o Guilherme também deve receber muita gente. Eu recebo ligação, às vezes, mensagem de cliente, né? Que não, possíveis interessados em adestrar. E aí, eles, pô, não, mas eu não quero adestrar, não, porque senão eu vou robotizar o meu cão. E as pessoas não entendem o que é o adestramento. E o nosso canal é exatamente para a gente informar o que é adestramento, né? É, adestramento... Bom, o meu conceito de adestramento é, primeiro, você conseguir formar um canal de comunicação com o seu cão. Você vai entender como se comunicar com ele. Do mesmo jeito que você educaria um filho, você vai educar o seu cão a se comportar da melhor forma em determinadas situações. Perfeito. Agora, a gente estava... Você já falou alguma similaridade, algo que a gente já sabe aqui, né? Mas achei legal a gente compartilhar. Você tem uma experiência também com o cavalo, com o adestramento de cavalo, né, Alexandre? Tem alguma semelhança? Te ajudou, de alguma forma, no manejo com os cães? Ajudou. Ajudou bastante. Porque a questão da... Tanto o cavalo quanto o cachorro, eles têm as personalidades, os cavalos que são mais tímidos, mais dominantes. E isso me ajudou bastante, principalmente com o meu cachorro de trabalho, que é um cachorro que tem a personalidade muito forte. Então, isso me ajudou muito, porque eu precisei ser bastante rígido com ele para ter uma boa relação com ele. Porque ele não é um cachorro fácil. Eu já tinha tido a experiência com os equinos. Só para esclarecer um pouquinho, é que o nome do meu cachorro... Eu ia falar sobre isso. Porque a gente, quando fala com ele, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala assim, cavalo, aí tem que começar a pensar se ele está falando do cachorro ou do cavalo realmente. Expliquei por quê. O nome do cachorro é cavalo. Não fui eu que escolhi, é o nome de registro dele. Eu só preferi não mudar, porque como eu já gostava de cavalo mesmo, então... E como ele é grande igual um cavalo. É, ele é grande igual um cavalo, então... O Alexandre fala, ah, porque o cavalo... Mas qual o cavalo? O cavalo é o cachorro? Eu tenho essa dificuldade. Na hora de me exprimir, eu tenho que estar sempre definindo quem que é o quê. Se é um cachorro ou se é um equino? O pessoal está mandando mensagem. Boa tarde, boa tarde para vocês. E o Alexandre Chaves, que a gente comentou antes, também mandou. O grande Felipe aqui. Alexandre Chaves. O Alexandre também. Ah, é o outro. O Fernando Chaves. O Fernando também. Legal. E o José, Hélio também. Filipe Monteiro é excelente em tudo que faz. Esse é o cara. Ele é suspeito de falar isso. É? É, amigo. E com relação às raças, Alexandre e Filipe? Guilherme, só um detalhe. Eu terminei de responder a pergunta da semelhança do cavalo. Então, continua. Então, só para concluir. Não sei se eu cheguei a responder. Então, realmente, ajuda muito. Inclusive, no curso de formação, a gente faz... Quando a gente se candidata a ser condutor... Eu não sei se todas as turmas tiveram isso. Acho que da minha turma para cá que começou isso, Felipe. Teve uma... Antes da gente ir ao curso, de fato, teve uma entrevista meio que coletiva com o pessoal lá do Centro Nacional. Tipo uma entrevista para saber. Eles disseram que a questão não era nem de seleção. Era só para eles, mais ou menos, traçar o perfil da turma. Exatamente. Então, o Gustavo estava na... Na minha turma não teve isso, não. Não teve isso, né? O Gustavo é o treinador dos cães. O Gustavo é o responsável técnico pelo adestramento dos nossos cães. É só daqui do Rio de Janeiro que ele é responsável? O Centro Nacional de Cães de Faro da Receita Federal fica em Vitória, no Espírito Santo. Então, a gente adquire os cães ainda jovens. Todos esses cães vão para Vitória e é feito o treinamento deles lá e o responsável técnico é o Gustavo. E tem os nossos instrutores que também participam lá do treinamento. É porque o Gustavo Sardinha, ele não é da instituição, ele não é um servidor da Receita Federal. Então, é por isso que o Alexandre falou, é o responsável técnico. Ele é um contratado terceirizado. Exatamente. Mas é o responsável técnico pelo adestramento dos cães junto com os nossos treinadores. Temos colegas da Receita Federal que hoje em dia se dedicam exclusivamente a esse projeto Canove. Vou mandar um abraço para o Marcelo e para o... Marcelo, Perinho. Para o Rodrigo, Perinho, Kátia. Kátia e Márcia. E Márcia. Estamos aí. É tudo lá do Espírito Santo? Todo mundo do Espírito Santo. São nossos instrutores lá. Terra boa. E um abraço para o Gustavo também. É, Gustavão, pô, papa, sabe muito. Legal, legal. Mas aí você estava conversando sobre a sua etapa lá de seleção, pode falar. Então, aí o Gustavo... Uma das perguntas que eles fazem é qual a nossa experiência com cão. Aí eu falei, ó, eu tenho experiência com cão como dono de cão, de cão pet. Nunca tive... Nunca fiz adestramento de cão, nunca. Eu falei, mas eu tenho experiência com... Um pouco de experiência com adestramento de cavalos. Aí ele falou, não, vai te ajudar. Assim, a teoria é praticamente a mesma. Só que o cão a gente usa mais a questão da caça, né? E o cavalo a gente usa mais o instinto de fuga deles, no adestramento, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa. Cachorro, prendador... Isso, o cavalo é... Isso, isso. Isso aí. Legal. Qual as dificuldades que você... Você ia fazer uma pergunta... Faz aí primeiro você. Ele falou sobre as raças. Eu ia perguntar das raças. Mas aí o Alexandre falou uma coisa também, que de repente é legal a gente falar, de como é a formação no cara que é servidor... Servidor da Receita? Sim. E ele quer se tornar um condutor de cães de faro. Como é que é essa formação? O que acontece? Legal. Mas das raças também tem interesse de ver quais as raças que vocês trabalham lá e por quê. Aí viu o que vocês vão responder primeiro. Eu, assim, o meu caso é... Por exemplo, é... Repete a primeira pergunta para o... A formação. O cara é servidor da Receita e agora ele quer trabalhar na divisão de cães. O que acontece? O que vocês treinam? Qual o preparo com a formação que você recebe? Para ser da Receita Federal, da carreira... Nossa carreira de analista da Receita é concurso público. Não tem outro jeito. E uma vez lá dentro, eu já estava com bastante tempo de Receita. Quando surgiu essa oportunidade, como eu falei, há quase cinco anos atrás, e me candidatei. Logicamente, você tem que competir pela vaga com outros candidatos. Tem entrevistas. Você tem que ter, pelo menos na época... Eu acho que ainda continua isso até hoje. É carteira de motorista. Algumas qualidades. Assim, não pode ser uma pessoa... Vamos, assim, falando... É bitolada. Então, você é avaliado, porque é muita conversa com quem está lá, por exemplo, na divisão de repressão, que foi para onde a gente foi. E você sai para fazer algumas operações na prática, que você vai ser analisado. Aí você, sendo escolhido, você é mandado para um curso, que na minha época foram cinco semanas em Vitória. A cachorra, no caso, que eu conduzo a Vamp, já era uma cachorra formada e que já trabalhava na Direp. Mas ela foi também... E esse curso, na verdade, é para quê? É para você ter a interação com o cachorro. Para você saber ler o cachorro. Esse curso depois, acho que na época do Alexandre, ele vai confirmar... Foi para três semanas. Saiu de cinco, foi para três semanas. Agora, a gente soube que já está nos moldes antigos de cinco semanas de novo. Basicamente isso, você vai ter noção do cão e vai praticar a interação com o cachorro. E, logicamente, vai ter que saber o mínimo sobre o cão. E eu acho que lá eles analisam se você tem o mínimo de afinidade, esse tipo de coisa. Bacana. E a Chaz? Só uma pergunta, por favor, rapidinho, gente. Galera, tem uma galera mandando mensagem para a gente, falando da questão do microfone. Mas acho que a gente já ajustou aqui, né, Fábio? Tá, pessoal? Depois vocês mandam para a gente aí, dizendo se está tudo ok, se o microfone... Foi o meu microfone, talvez todo mundo normal. E o meu deu uma falhadinha, mas a gente já resolveu aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês falem de novo aí. Obrigado, gente. As raças, pessoal, voltando aqui. Quais as raças vocês trabalham lá? E por que vocês trabalham mais com essas raças específicas? Vai, Alexandre. A questão da raça é, primordialmente, o pastor belga Malinois. A gente tem bastante... Que todo mundo, né? Serve para tudo, né? Tudo. Eu vou tentar minha casa. Pega uma mulher. Não vou nadar. A gente tem bastante pastor alemão também, tá? Eu fiquei sabendo, mas isso foi uma... Não é uma notícia oficial. Que parece que a gente vai começar a abrir para mais raças, porque a gente não está dando conta de selecionar a quantidade de cães necessárias para a gente manter o programa avançando. Então, a gente está precisando... Pelo que eu soube, estão abrindo para as novas raças. Pelo que eu entendi, parece que já tem um projeto piloto com Border Collie, né? Isso, exatamente. Border Collie. Essa seleção com Border Collie é exclusivamente por conta da falta de malha anuais ou porque querem cães mais amistosos? Também. As duas coisas. Tanto a questão do... Não estamos conseguindo selecionar malha em número suficiente para o programa. E a gente tem também um problema que é nos aeroportos, principalmente no aeroporto, né? Mas a gente tem a questão do cão com o passageiro. E os malinois não são conhecidos pela sua ternura, né? Então, a gente precisa de um cão um pouquinho menos intenso para poder ter esse tipo de relacionamento com o passageiro. Que não é um relacionamento, assim, a doutrina diz que a gente não deve permitir que os cães tenham muita interação com os passageiros. Mas, infelizmente, isso acontece até por conta dos passageiros quererem tirar foto, fazer carinho. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Eu... Foi até uma reportagem essa semana que eu vi, até um amigo nosso que faz parte disso, que é o Elton. O Elton é um adestrador. Ele participa da segurança presente em Niterói. E aí ele é adestrador, não é policial, mas ele participa como civil. E aí ele adotou um cachorrinho, e aí começou a treinar, e começou para as vigias, né? As andadas pelos bairros aqui de Niterói, com segurança presente, com a cachorrinha. E aí o público começou a olhar mais para o segurança presente com outros olhos. O cachorro foi um imã de atração. De repente, também é uma ideia, ao invés dos cães de faros, né? Para vocês, não sei se é viável isso. Ter um cão que não é de faro, mas que seja isso. Não sei se isso é viável, né? É, não sei. Também isso aí talvez seja uma sugestão lá para o pessoal de Vitória analisar. Deixa eu só aproveitar. Você foi um gancho excelente, então eu não vou perder a oportunidade. Gente, se vocês encontrarem cães de trabalho, não interajam com eles, principalmente se ele estiver trabalhando naquele momento, porque às vezes o cão está relaxando, está descansando. E no caso de você querer muito interagir, entra em contato com o condutor do cão e pergunta se pode se aproximar, pergunta se o cão é dócil, pergunta se ele pode tirar uma foto se for o caso. E o condutor vai explicar o que pode e o que não pode fazer com o cão. O cão de trabalho não é um pet. Naquele momento ele precisa se concentrar no trabalho. Muitas vezes a gente está durante o trabalho e aí as pessoas chamam a atenção do cão, ele perde um pouco o foco no trabalho, às vezes é difícil. Muitas vezes a gente está fazendo fiscalização, aí a pessoa tem umas malinhas que tem um pet dentro e muitas vezes eu estou concentrado na fiscalização, eu não percebi que aquela mala tem um cachorro dentro, ou um gato. E aí o nosso cão chega lá para farejar, o bicho se assusta, assusta o nosso cão, desconcentra. Eu tive um problema uma vez com uma condução, o cachorro deu um latido, o cão de faro não estava esperando, se assustou e perdeu o foco, eu tive que tirar ele, botar na caixa, para ele descansar um pouco. A sorte que a gente tem, mas naquele momento tinha mais de uma unidade, a gente trouxe o outro cão e continuou o trabalho. É legal você falar isso, Alexandre, porque nós, adestradores, a gente enfrenta isso o tempo inteiro. E é uma grande interferência no nosso trabalho. A gente está na rua, trabalhando, treinando o cão e chega uma pessoa querendo fazer carinho, brincar com aquele cachorro, atrapalha o treinamento da gente com aquele cachorro naquele momento. E aí muitas vezes a gente pede, por favor, não toca no cachorro não, não faz o carinho, vai atrapalhar aqui o treinamento e tal. Para vocês, assim, você já falou, desfoca e tal, mas, por exemplo, o que mais pode acontecer numa interferência? Você está operando com o cachorro ali, o cachorro buscando, a pessoa vem e começa a brincar com o cachorro. É, conta algum, aconteceu já algum episódio, alguma coisa que... Já, já aconteceu. Eu estava com o meu cão e ele, já falei aqui, é um cão de personalidade forte e uma senhora já, ela quis tirar foto, mas ela não me perguntou nada, ela veio se aproximando de forma até atabalhoada, ela colocou, ela estava batendo foto com o celular, ela botou o celular praticamente no focinho do cachorro, o cachorro se assustou, e ele, assim, ele não é um cão agressivo, mas é um cão que não permite aproximação de estranhos, assim, sem a devida apresentação. E ele, eu percebi que ele estava muito desconfortável, só que ela estava muito perto. E eu avisei a ela, mas ela estava tão, tão fixada na questão de bater a foto que ela simplesmente não me ouviu. Não aconteceu nada de grave, mas é um... Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. É porque o cão está ali trabalhando e ele tem a rotina dele, ele sabe o que ele tem que fazer e ele se concentra naquilo também. Se alguma coisa muito estranha acontece, ele, às vezes, não sabe o que fazer e pode reagir de uma forma que a gente não espera. Então, bom seria se não interagissem com os cães. Geralmente, quando eu começo a fazer a fiscalização, sempre que eu me lembro, nem sempre, assim, a gente consegue manter a rotina de falar sempre para os passageiros não interagirem com o cão. Mas sempre que eu me lembro, eu peço, por favor, não interajam com o cão no momento da fiscalização. Se vocês quiserem alguma foto, depois a gente conversa aqui, depois a gente pode tirar uma foto. Mas nesse momento que o cão estiver trabalhando, não interfiram com o cão. É a cultura do cão bebê, né, cara? O cão é lindo, o cão é maravilhoso e todo mundo quer brincar, quer tocar e tal. Como você já aconteceu, Felipe? Mas eu acho o seguinte, Sardinha. Esse nosso trabalho, apesar de 90% dele ser feito em área controlada, cada dia é um dia. Você, na verdade, mesmo na área controlada, que saia o aeroporto, o porto, o cão pode ter um comportamento diferente e também o público que está lá. É o que o Alexandre falou, não é comum uma pessoa também chegar num cão do tamanho do cão dele, de nome cavalo, com a máquina na cara. Não é comum, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, justamente porque não é comum. Então, como ele bem falou, nós temos uma série de procedimentos que a gente conversa muito, eu, ele, o outro condutor, o Carlos, nessa situação, não sei o que, vamos agir, a gente tenta uniformizar esses procedimentos e a gente conversa muito, só que sempre vai aparecer uma novidade. Então, assim, os cães da receita, vamos dizer assim, eles são muito bem treinados e eles não são agressivos, porque são cães que trabalham em finger de aeroporto, inclusive, farejando até barra da calça de pessoas, as malas. então eles não têm um histórico agressivo, mas é cão. São cães. A gente não pode facilitar. Eu, assim, a vamp que eu conduzo, eu nunca vi ela se envolver em nenhum problema com o ser humano. Já vi, assim, gato uma vez, que lá até no outro caninho que nós tínhamos, as coisas engraçadas que acontecem e tal, se pegou lá, um gato foi em cima dela, mas normal, com pessoa, eu nunca vi. Mas é uma malha, eu falo para ela, pô, Vanco, isso é muito grossa. Meu cachorro é bruta, não tem jeito. Vai pular na gente para fazer carinho, confraternizar, e vira e mexe um arranhão, isso é normal. Então, eu não quero que isso aconteça com o público. Então, É importante o que você falou, ficar claro que são cães treinados, né, e são realmente cães que não oferecem perigo para as pessoas. porém, são cães e os cães não gostam de pessoas que chegam, nunca viu aquela pessoa na vida, a pessoa vai chegando, botando a mão, falando alto, a gente precisa saber a questão de postura corporal, você vai botar a mão por cima de um cachorro, o cachorro pode ter interpretado aquilo de uma forma... Então, realmente, são cães controlados, mas são males, são animais, são intensos demais, mesmo o carinho do male não é uma coisa muito... É diferente. A gente costuma falar muito isso, até nas relações humanas, entre humanos, a gente tem que ter esse cuidado na aproximação. Eu não vou chegar a primeira vez te conhecer, vou te dar um beijo no rosto, você vai, opa, calma aí, você pode se incomodar da minha aproximação com você. De repente, se eu fizer com a gente e já tem intimidade, eu abraçar ele vai ser tranquilo, mas com você, se eu for abraçar, não. Sim, são os limites. São os limites, interpessoais. E vai de cada pessoa, tem pessoa que não vai se importar com aquilo, tem pessoas que... E é a mesma coisa, só que as pessoas tendem a querer se aproximar dos cães. Eu trabalho com cães de intervenção, treino cães de intervenção, a minha cachorra, às vezes, eu estou na rua com colete escrito, não toque, cão de intervenção. A pessoa, eu posso falar, caraca. Parece que colete escrito é só faz o carinho. Faz o carinho. Infelizmente, as pessoas querem mais, assim, tem um momento de dar o carinho, só que tem um momento de trabalho que o cachorro está concentrado ali. É, a gente não vai se negar, a gente acabou um trabalho, por acaso, ficou lá uma pessoa do público, a gente acabou um trabalho, como o Alexandre bem disse. Poxa, posso bater uma... Claro, eu acho que isso é legal, é um reconhecimento de um trabalho sério que a gente procura levar com a máxima seriedade e se é bom para a instituição, uma vez que, como eu falei, a grande maioria das pessoas desconhece esse braço da Receita Federal, da repressão, e que, mais especificamente ainda, do cão de faro, que é o meu modo de ver. Eu acho que quem veste essa camisa, eu, o Alexandre, os outros colegas, sabe que a gente está prestando um grande, assim, um grande favor, uma grande benesse à sociedade, porque é muita droga, realmente, nunca vai ser o suficiente, vamos ser bem sinceros, mas é muito gratificante você tirar uma tonelada de pasta de cocaína da rua. É uma sensação que eu nunca tive fazendo outro trabalho. então, vale muito a pena. Você sente assim, pô, estou contribuindo. Ah, vai resolver o problema, não sei, mas eu estou contribuindo. O meu eu estou fazendo. Exatamente. A gente sabe que não vai resolver o problema, a gente sabe que a gente não pega nem metade do que passa, mas a gente pega o máximo que a gente pode, a gente faz o melhor que a gente pode. Com o que a gente tem, como vocês falaram aí, a gente já conversou sobre isso, sobre a questão do público, da verba, tudo é complicado. E os cães também não são máquinas, eles não vão trabalhar 24 horas por dia. Mas a gente teve que explicar isso para alguns colegas, que aí quer fazer operação meio dia, uma da tarde, eu já fiz isso em Itaguaí. O cão dá uma passada num caminhão, está cansado, mas gente, era um sol de arrebentar. Eu explico porque no início... E a atividade de faro já é muito esforço para o cachorro. É muito, basta falar com a gente, se você ficar inspirando, inspirando rápido, já fiz esse teste, chega a ficar tonto. Então assim, só que, infelizmente, uma parte dos nossos colegas, e do público também, não tem essa ideia. Primeiro, confunde cão com máquina. Segundo, acha que cão tem que estar pronto toda hora, a todo momento. Isso é uma batalha que nós do Canove travamos com os colegas para fazer eles entenderem um mínimo e dar condição de trabalho para um cão. por quê? Por que adianta eu pegar uma estrada a 100 quilômetros e ir para Itaguaí, chegar lá, esperar 5 horas para um contêiner ser transportado à área de conferência? Aí o cachorro ficou 5 horas lá depois de uma viagem de uma hora dentro de uma caixa, andando para baixo, para cima. Como é que eu vou querer a excelência do trabalho do cão? Mas isso, ao longo desses anos que eu estou lá e Alexandre também, a gente vem conversando muito para falar gente, vamos melhorar para o cachorro. Para mim está tudo beleza, eu estou lá mesmo, estou a trabalho, eu fico lá, durmo no carro se for preciso, me alimento, mas e o cão? A estrela ali é o cão, não sou eu, o cão que vai ter que trabalhar. É bravo, não é? E tem uma outra coisa também, eu li recentemente uma pesquisa sobre cão de faro e parece que a eficiência mundial deles é em torno de 82% de acerto. Eu, no início do programa, às vezes ficava um pouco frustrado, chegamos no local, o cachorro não conseguiu farejar, a droga estava lá, a gente não conseguiu. Hoje, hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente, eu tenho que ir lá com o meu com o meu cão e a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente puder. Ele tem que ir lá, ele tem que ir lá e farejar. Se ele foi lá, farejou do jeito que ele foi treinado e não encontrou, tem N fatores que podem influenciar nisso. Ele encontra a maior parte das vezes. Se ele não encontrou, paciência, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. entendeu? Porque se você for ficar pensando pô, mas encontrou oito vezes e não encontrou duas, deixou passar duas, cara, faz parte do jogo, não tem jeito. Se a gente for ficar frustrado com isso, a gente não vai pegar as outras oito, entendeu? Então, vamos ser um pouco menos exigentes e aceitar os limites do processo e seguir em frente, cara. Legal. Os cães que vocês têm hoje lá são somente treinados para entorpecentes ou tem para outras substâncias? Sei lá, explosivo, armas, pólvora? atualmente entorpecentes. Eu creio, se não me falha a memória, uma vez tentaram um cão para armamento na Receita Federal, mas desvirtuou muito. E parece que Foz do Iguaçu tem um cão treinado para cigarro, para tabaco, por conta do problema do cigarro facificado. Do contradão do cigarro facificado. Legal. Mas só esse caso também que eu me recordo. Agora, quais as características que vocês procuram quando selecionam esses cães? O que um cão que vai para trabalhar com vocês precisa ter de características? Acho que o principal é a caça alta. Ele precisa gostar de caçar. Eu acho que a característica é o número 1, 2 e 3. Depois a gente vê o resto. Tem a questão da docilidade, não ser agressivo. Tem uma série de outros fatores que são analisados. O pessoal de Vitória com certeza responderia isso melhor que a gente, porque eles que fazem essa seleção. Mas, com certeza, a caça é o primordial. A questão do Malinois, uma das coisas era justamente essa vontade do cão e ele é um cão que consegue trabalhar mais tempo. Ele vai começar a cansar bem depois de outros cães. A substituição pelas informações que eu tenho, além dessa questão da quantidade de cães e das licitações, que você não conseguia atender com uma raça. E, ao longo dessa transição, foi percebendo que, o Malinois ele começa a... ele tem mais vontade e ele cansa bem depois do pastor alemão. Ela é raça. Então, foi sendo feita essa transição. Hoje, o Alexandre, ele sempre me corrija, eu acho que a gente tem mais pastor Malinois do que pastor alemão. Já tivemos também a época de Labrador. Nós já tivemos, na própria Direp 07, a nossa divisão, Labrador, de São Paulo. Mas, realmente, a fadiga vinha muito rápido neles. E, aí, é complicado para o trabalho também. Porque aí você viaja, vai fazer uma operação dessa de estrada, o cachorro começa e cansa muito rápido. O Malinois se segura mais. Ele consegue isso. Eu preparo. Eu preparo o cão. A gente, com certeza, Guilherme, você já pegou algum cliente reclamando que tem Malinois com muita energia e não consegue? Só chega isso. Só chega isso quando... Já teve algum Malinois que fala, alguém reclamando assim, meu Malinois dorme o dia inteiro. Nunca. Impossível. Não, teve uma vez um cara que virou assim, cara, pô, eu joguei para a sardinha, aí, ele não fechou com a sardinha, aí voltou para mim, também não fechou comigo, enfim. Ele virou e falou assim, cara, eu tenho um Malinois aqui, pô, ele é maravilhoso, isso, cara. Cachorro muito bom. Cachorro muito bom, muito tranquilo, cara, pô, de boa. Só que assim, as coisas tem que ser na hora dele. Se não fizer o que ele quer, na hora que ele quer, ele morre. Eu falei, ah, pô, cachorro é maravilhoso. O que é o problema desse cachorro? Ah, pô, aí fui conhecer o cachorro, o cachorro deu uma pegada no meu braço aqui, mas, claro que é absurdo. É, são cães maravilhosos, né, cara? cara, mas que são intensos. Tentando a mão certa. não são cães para qualquer pessoa, né? Cavalo que o diga, né? É, são cães que não pode ser para principiantes, porque o cachorro vai deitar e rolar, com certeza. Sempre, né? Não tem jeito. Isso aí é qualquer raça, né? E aí, quando a gente fala do male... Agora, Alexandre, me fala uma coisa, e Felipe, quanto tempo demora para formar um cão de faro? Assim, quanto que a gente leva ali para... Oito, nove meses? É, seis, seis anos, depende muito da... Porque, assim, o problema é que, como a gente não consegue selecionar os cães, por exemplo, teoricamente, deveria formar 20 cães a cada semestre, bem teoricamente. Não consegue. Às vezes, consegue oito cães. E aí, vão chegando os outros cães para integrar a turma no decorrer do tempo. E aí, eu não sei como é que... Como eles fecham... Primeiro, eles fecham a turma de cães, formam os cães. Depois, formam os condutores. E só faz o curso de condutor depois que tiver a turma de cão formada. Os cães completos. Então, às vezes, demora um pouco mais, um pouco menos. Mas eu acho que são seis a oito, dez meses, mais ou menos. Tá. Agora, me fala uma coisa, Felipe e Alexandre. Muito recentemente, uma rádio... Eu até fiz um post sobre isso. Um jornalista numa rádio falou sobre cães farejadores nos aeroportos. falou que é um trabalho incrível e tal. Porém, ele ficava muito chateado porque os cães são viciados em drogas. Eu queria que vocês comentassem isso. Eu estou tentando falar sério aqui, mas não consegui. Você sabe que... Eu lembro dessa fala de tarde. Lembra disso? Isso é um estigma, né? Todo mundo... Porque... Inclusive, a gente escuta isso do público, né? São viciados. Vocês viciam mesmo os cães? Como é que vocês... Isso não existe. Se o cão, por exemplo, aspirasse um grama de cocaína, ia estar morto. Isso não é... Realmente é o odor. Não tem essa questão do cão ter que ingerir. E nem faz sentido, gente, esse tipo de comentário. Porque imagina que, assim, para eu treinar um cão de faro de detecção de droga, eu tenho que viciar ele em droga? Imagina o cão de detecção de explosivo. Faça o quê com ele? O cão de detecção de restos mortais. Não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus. E como o Filipe falou, a gente toma... Um dos procedimentos que a gente tem que tomar quando a gente leva o cão para a cena da fiscalização é fazer uma vistoria anterior na área onde o cão vai atuar. porque pode ter prego. A gente trabalha em porto. Remédio para rato. Prego, veneno. Perigo, veneno para rato. Remédio não é que vai melhorar. Dentro do contêiner... Veneno para rato. É, os contêineres, às vezes, contêm... Eu passei por isso. Os contêineres, às vezes, contêm... Eles são preparados... São distâncias também de sílica, anti-umidade. Sim, sim. Tem que ter bom cuidado. Eles são preparados para cereal e aí eles sofrem um tratamento com produtos químicos e não é adequado nem o humano, nem o cão respirando aquele ar que está ali dentro. Então, a gente tem que fazer... Um dos nossos... da preparação para atuar é visitar antes onde o cão vai atuar e verificar se está seguro para ele. Porque um dos pilares básicos... Eu vou deixar isso bem claro aqui. Pegar droga é muito legal. Não pegar... Eu não vou nem dizer que é decepcionante, porque eu espero nunca pegar. Quando eu pego, na verdade, eu fico decepcionado por um lado, porque eu estou vendo que tem droga, eu fico contente pelo trabalho do cão. Mas, quando o Alexandre entrou lá e que a gente sempre fala com as pessoas, a gente, de vez em quando, tem algumas conversas com os superiores, com o superintendente. E eu sempre faço questão de falar o seguinte, a nossa prioridade aqui, eu acho que o... Eu, o Alexandre, o Carlão e os outros colegas carnovas do Brasil, a gente tem um compromisso muito sério com o cão. Nós temos que ser os porta-vozes do cão. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não tem noção. Então, a gente tem que falar pelo cão. Muitas vezes, a gente até se aborrece com um com o outro. Paciência faz parte da brincadeira por conta do cão. Quando começa esse papo do cão, ah, bosta seu cão lá em cima. Meu amigo, a minha preocupação não é se lá tem ou não tem. A minha primeira preocupação é a integridade física do cão. Lá em cima, se tiver, não vai ser para ele achar. Vai ser para a gente subir lá no carro de bombeiro e ir procurar. Certo. Não é o cão que vai fazer isso. As pessoas, de vez em quando, acham que o cão é, sabe, um super cão. Não dá. Ah, ele está lá em cima. Pede para ele pular. Não vou pedir para o cão pular. porque agora ele está com três anos de idade e ele vai pular. Mas e quando tiver nove? Será que vai estar com as patas legais? Então, assim, integridade física do animal como respeito a todos os animais. Ainda mais com os cães, né? Então, é isso. Esse radialista, ele teve esse comentário acho que... Infeliz. Infeliz. Pessoal que trabalha... Ou uma dúvida, na verdade, né? Ou uma dúvida. Mas o cara chega lá e põe a falar. Ele afirmou. Ele afirmou. Ele afirmou. Não, eu fico muito triste. Eu vou te mandar depois. Ele falou, fico muito triste porque você não sabe... A menina, não, não sei. Eles viciam os cães em drogas. Não, ele afirmou. Eu assisti aquilo... É sério que ele está falando? E aí o pessoal K9 caiu em cima dele, né? Adestradores do Brasil inteiro. E aí começaram... Não, cara, você está errado. Depois ele se retratou. Se retratou. Ele se retratou. Não, não é assim. A mesma coisa que você chegava e falava assim, ah, não, porque todo jornalista é maconheiro, não sei o que. Imagina. Mas já tinha ido, já tinha divulgado. Quantas pessoas assistiram ele falando que o K9 se vicia e... Será que foi a mesma proporção, entendeu? Esse tipo de pessoa que faz assim... Que tem o alcance hoje das redes sociais, né? Tal, tal, tal. Cara, é muito complicado porque as palavras... Pesam. Podem, né? Produzir efeito devastador, né? Exato, cara. É o problema que a gente vive hoje das pessoas falarem de assuntos que elas não dominam. Não dominam. Todo mundo quer falar o tempo todo. E todo mundo virou especialista de tudo. Exato. Esse é o problema. Inclusive... E assim, só para deixar muito claro para quem está em casa, acho que a gente até falou sobre isso aqui, Sardinha, mas assim, esse trabalho com cães farejadores, os cães, eles fazem associações. Então, os profissionais, eu não trabalho com cães de faro, mas o trabalho é feito... Você primeiro... O Alexandre falou que busca um cães com caça alta, né? Que é a vontade de achar, de perseguir as coisas, né? Primeiro a gente define um objeto que o cão gosta de perseguir, um objeto que o cão queira muito, e aí depois a gente faz uma associação desse objeto, aquele odor específico, até o momento de retirar o objeto e só o odor. E se vocês buscarem... Depois busquem no YouTube aí os vídeos dos cães de faro trabalhando, vocês vão perceber que quando o cachorro encontra e aponta o odor que eles estão procurando ali, os condutores jogam sempre uma bolinha ou um brinquedo para recompensar o cachorro. Ou seja, na verdade, o cachorro não está querendo a droga. Ele busca a droga porque ele associa o cheiro da droga à recompensa, ao brinquedo. Ou seja, o que ele quer é o brinquedo. Ele quer brincar. Ele não está indo trabalhar, ele está indo brincar. Exato. Exatamente. Só que é essa a questão, né? As pessoas falam demais por achismo e aí o cara está com uma câmera, um microfone e ele se acha e fala essas coisas. E assim, além desse problema, tem o problema de todo mundo que acredita em tudo que escuta. Porque a pessoa não vai nem procurar. Hoje em dia está assim também. Exato. Ah, isso, isso. E repassa a informação. A pessoa não se dá o trabalho de checar, né? É. Então, é complicado. É legal a gente também estar nesse assunto. Muita gente fala também sobre ah, vocês vão botar os cachorros para trabalhar. Que maldade, cão de trabalho. Quando a gente fala cão de trabalho, tem gente que toca-se a cara, né? Vocês enfrentam esse tipo de dificuldade? As pessoas abordam vocês, por exemplo? Eu acho que a gente podia mudar a nomenclatura. Se você fala cão de brincadeira, a gente ia... Pô, isso é muito legal. Porque na verdade, para o cão é brincadeira. Para o cão é brincadeira. Eles adoram. Quando a gente abre a porta da baia e abre a porta do carro, eles vão sozinhos e entram na caixa e já vão balançando o rabo. Porque sabem que ele vai o quê? Se divertir. As pessoas não entendem isso. Não entendem. Para a gente é trabalho, para eles é divertimento. Então, se eles conseguirem sair todo dia bastante vezes, para eles é excelente. É a melhor coisa da vida deles. Eu nas minhas redes sociais, eu parei de postar qualquer coisa sobre cão de trabalho. Porque quando você posta, mas por que cão de trabalho? Por que o cachorro tem que trabalhar? As pessoas devem associar trabalho forçado, alguma coisa assim. Tipo, está sendo punido, alguma coisa. Ou a juventude não gosta de trabalho. Ou também não tem muita afinidade. Cara, mas acho que isso tem muita relação com você trabalhar com algo que você não gosta. É. Porque, por exemplo, hoje, a gente aqui, nós quatro, cara, nós somos super felizes trabalhando. Estamos trabalhando hoje, né? Estamos trabalhando hoje, um sábado desse aqui, a gente está trabalhando. E, cara, eu adoro fazer o meu trabalho. Então, a palavra trabalho não é um problema para mim. Quando a gente imputa isso aos cães, tem muita dificuldade. Vocês passam por isso também? Eu já escutei coisa desse tipo, né? Ah, coitada, coitada. Não, está se divertindo. A pessoa é leiga também, né? Então, eu nunca levo isso a ferro e fogo. Mas eu acho que isso foi uma coisa até que me surpreendeu. Principalmente no aeroporto, a gente recebe mais comentários positivos. Sim, que bom, cara. Porque também tem a questão do seriado que passa na Discovery, né? Sim. Então, muita gente assiste, gosta do seriado. Então, a gente quer tirar foto com os cães por causa disso. Inclusive, vocês já apareceram no seriado, né? É, o Felipe já apareceu em alguma das temporadas. Teve uma temporada só que teve antes da pandemia, 2019. E recentemente vai sair uma nova temporada. Agora, acho que em janeiro estreou outra temporada. Legal. A gente soube que alguns dos nossos cães vão aparecer. talvez eu ou o Felipe, não sei. A gente filmou. Agora, se vai para o ar, não faz. A estrela do Descobre, Leandro. Estamos chatos, hein, cara? É, galera. Rapaziada. A gente sempre se gaba, né? Só fera. E foi até uma coisa que o Alexandre e o Felipe falaram pô, cara, vocês só levam fera. A gente vai estar lá fazendo o quê? Não sei o quê. Os caras são feras também. É que eles não assumem. Mas, apesar dos grandes nomes que já trouxemos aqui, nenhum deles era estrela do Descobre, cara. Descobre Channel. Alexandre e Felipe, pô, estão aí com a gente hoje. Tirando um anda. Vocês falaram, os cães são treinados no Espírito Santo. Aí vem para cá, vocês conduzem, né? Como que vocês mantêm esses treinos e essas motivações dos cães para eles atuarem? Vocês mesmo mantêm ou vocês fazem também reciclagem no Espírito Santo? As duas coisas. As duas coisas. A gente mantém uma rotina de treinamento e de operação, né? A prioridade são as operações. Dia que não tem nenhuma operação, a gente faz as operações de rotina, que a gente chama, que a gente vai nos correios, a gente vai na área de importação, exportação do aeroporto. Faz a fiscalização e também faz o treinamento. a gente aproveita a oportunidade e faz as duas coisas. Além disso, a gente vai quase que anualmente, né? A vitória. Passa uma semana lá para reciclar tanto o cão quanto nós mesmos. É porque a gente fala muito isso, né, cara? Não existe resposta do cão se o próprio condutor também não for treinado, o próprio dono do cão não for treinado, não souber conduzir, né? Não tem uma resposta. A gente atualizado, até porque também eles lá que estudam, que veem as vantagens, as desvantagens, as carências, os erros, os acertos, eles falam assim, ó, tal procedimento agora mudou. Antigamente você tinha aqui cargas, aí você passava aqui e depois passava aqui. Agora você faz o zigue-zague. Então, isso tudo eles vão aprimorando, eles também estão em contato com o pessoal dos Estados Unidos. Então, sempre muda algum procedimento. São várias aduanas do mundo inteiro que são interligadas e tem uma... Tem uma... Lari Ama Aluluca. Eu não sei quem é. Ela falou que... Amor, está tirando as dúvidas dela na live, que falou que não tem profissionais na região dela. Eu não sei se você puder falar de onde você é. Ela falou que adoraria ser um profissional que pudesse avaliar o meu cão. Eu não sei se ela é da receita, se você puder falar aí pra gente aí se você é profissional da receita ou como que é, que a gente tenta tirar essas dúvidas suas aqui. Não, acho que ela adoraria ser um profissional desse e pudesse avaliar o meu cão. É, eu não entendi muito bem. Também não... Acho que ela queria que o cachorro dela trabalhasse dessa maneira, mas é... Enfim. Quais os principais desafios que vocês enfrentam hoje no trabalho com cães? Pô, é tanto, cara. São tantos. A gente tem uns que a gente consegue equacionar, porque a gente sempre conversa muito, a gente se dá super bem, como o Alexandre falou, a gente se conhece há mais de 20 anos. A gente senta sempre a questão de procedimentos, esse tipo de coisa pra gente é tranquilo. depois a gente tem a fase que é eterna também de colocar os colegas de divisão e até os colegas de aeroporto, de porto, a gente conversa, porque é tipo aquela história que a gente já falou, o cão não é máquina, o cão pode falhar. Então, a gente sempre tá conversando isso e como eles podem ajudar a gente é otimizando o procedimento. É um trabalho conjunto, né? Tem que ser, a gente bate muito nessa tecla, porque não adianta você me falar pra chegar cedo lá num porto desses aí, se o cão chegar lá e o contêiner já não estiver na área de inspeção. Pra que eu vou chegar com aquele cão aquela hora se eu vou esperar três horas pra um contêiner ir pra área de inspeção? Não tem cabimento, até porque essas três horas eu posso estar no aeroporto e fazer um voo. Quem sabe se naquele voo ali não vai ter alguma coisa. E tem uma especificidade assim, que, por exemplo, a gente vai lá e trabalha com o cão de faro, mas muito, a maior parte das vezes, inclusive, tem todo um trabalho de inteligência e pesquisa por trás. A gente não, eu não acordo de manhã, pego o meu cachorro, levo pro porto e saio... O porto tem 10 mil contêineres, né? E saio fiscalizando o contêiner, porque não faz sentido. Eu preciso eu preciso de um trabalho de background atrás pra poder me direcionar. Isso aqui é mais com os cães, as coisas já estão... Sim, sim. Geralmente... Até o contêiner já está escolhido, selecionado, mas assim, pra onde vai? Ah, um exemplo aqui, vamos supor... Já passei por isso, tá? Vai pra Colômbia. Aí o... Ué? Ele fala... Eles ficam rindo de mim. Eu sou nervoso. Eu sou nervoso. Eu falo, mas o que que tem aí? Não gostaram de ter devolvido? Não, é porque não sei o que, cara, mas... Então, é porque o cão não vai ficar chateado, né, cara? O cão vai estar brincando. Certo. Mas eu falo, eu falo, gente, pô, isso vai pra Colômbia, pra quê? Sabe? E eu falo isso também pro bem do serviço público, porque a gente, bem ou mal, a gente tem que vestir a camisa do serviço público. Sim, tem que ter. Eficiente e evitar gasto. Os recursos são escassos e a gente precisa... Evitar gasto. Então, assim, o colega... Ah, porque eu tô aqui, tá agora, negócio aqui, Colômbia. Ah, negócio aqui, China. Eu falo, cara, não é dizer que nunca vai ter, mas a gente tem que lidar com históricos, com informações. Nunca teve, nunca, pra China, nada. Por quê? Porque, gente, cara, chega na China lá, tá morto. Não tem essa questão. Ah, não, não é, é diferente. Então, nunca teve. Pô, pra eu sair daqui, pra rodar, atrás de um ou dois containers que vão pra China. Não é uma coisa assim. E não é, não é uma brincadeira, né, cara? Não é. Já aconteceu de vocês estarem determinados pra um container e botar o cão e ele pegar o outro dor de ir pra outro local ou outro container? Já, já teve um caso da Vamp e da Hanna. O colega Carlão tava conduzindo. E até hoje a maior apreensão de cocaína de uma de uma vez só. Eu ia falar essa história, pessoal, vou deixar isso bem claro porque ele já adiantou. Eu não ia falar porque eu falo assim, pô, o cara é convencido, né? Juro, eu não ia falar nada. Não é nada. Pode falar, pode falar. Então, agora eu vou falar porque eu tava lá. A Vamp e a Hanna, a Vamp e a Hanna, né? Eu, Carlão, agora eu vou contar a história toda também. Dois minutos. Elas atualmente são as recordistas brasileiras de pegar quantidade de droga numa única operação. Vou deixar bem claro, era numa única operação. Filipe, não é ser convencido não, cara. Nosso trabalho a gente tem que falar mesmo. É legal, cara, isso é bacana. É, é claro. Até agradeço ao Alexandre por ter tocado nisso que antes de vir pra cá eu falei, Alexandre, acho que eu não vou falar essas coisas. Ele não falou nada, mas agora... Então eu mexi na pergunta certa ali. Na pergunta certa, no vespeiro certo. Como é que acontece? Bom entrevistador assim. Já aconteceu de você olhar pra cá e pegar ali? Já aconteceu. E essa vez foi a mais engraçada. E por quê? Cinco horas da tarde, quase na hora de ir embora. Ah, tem um negocinho pra vocês fazerem no porto e tal. Vamos lá pra fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Eu estava tendo uma operação lá da PF, estava lá. Eu passei com o Carlão, vi uns contêineres e um pessoal da PF. Foi aquela operação, Felipe, talvez você não se lembre, mas essa operação foi uma operação grandiosa que foi feita, mas a princípio ela não tinha um alvo específico. Era uma operação pra cooperação entre as forças. Era Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e acho que Polícia Estadual. A gente não tinha sido... Várezinho, várias. Foram várias operações. A gente não foi avisado especificamente pra aquela. Quando eu fui no porto, não era exatamente para aquilo, mas estava rolando essas operações. e eu estava com fome. Falei, Carlão, estou morrendo de fome, cara. Eu não tinha almoçado ainda. Aí, quando eu vi aqueles contêineres, falei, cara, tem uns contêineres ali, Polícia Federal ali. Pô, vamos dar uma passada ali? E aí, cara, começou, porque a gente chegou lá, não era praquilo, tinha um contêiner aberto, umas cargas desovadas. Eu falei, tem um cachorro da Federal farejando ali a carga. Falei, cara, já estamos aqui, já saímos da ilha, já pegamos viatura, já estamos aqui, os cães estão ali. Vamos passar também, depois a gente janta, eu caí nessa agenda, depois a gente janta. Aí, peguei a Vamp, entrou no contêiner, eu vou ser bem sincero, ela farejou lá dentro, voltou. Aí, eu falei, ué, nada. E tinha lá uma, já alguns paletes fora do contêiner, a gente chama de desovado. Aí, a Vamp circundou, 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 mali no ar, passei, sentou. Aí, eu falei, caramba, a cachorra sentou. Nisso, passa uns dois minutos, vem um cara da Federal, lá de longe, falando, eu sabia que o cachorro tal, ia achar, não sei o que, o cachorro deles, que eu não vi, só vi depois, e ele falando assim, ó, tem coca aí. Eu falei, pô, Vamp, tem muito bem, mas eu ainda não taquei nada de bolinha, não recompensei, falei, sei lá, o cara está falando lá de longe, né? Muito bem, não sei o que, aí, pô, secundária, aquela recompensa. Só para esclarecer para o pessoal, assim, a gente só pode premiar o cão quando a gente tem certeza do que ele acusou é droga, senão a gente vai estar... Ele vai ficar indicando falso. Vai começar a indicar falso. Aí, eu lá, falei assim, Carlão, pega a Rana, passa aí, porque, cara, eu não estava acostumado a chegar num lugar, em menos de três minutos a cachorra farejar e sentar, porque geralmente a gente chega, ainda está desovando, ainda tem que esperar, ainda tem que não sei o que, né? Aí você sai com o cachorro para fazer as necessidades, mas aquele dia, em três minutos da gente chegar, ela já tinha sentado numa carga, porque a própria pessoal da Polícia Federal já tinha controlado a desova desse contêiner. Falei, pô, que bom. Aí, Rana, tá, farejou, 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 sentou. Cara, esse contêiner tinha quatro toneladas de pasta de cocaína, pasta básica. Quatro toneladas. Só aí, só aí, já seria a maior apreensão numa única tacada. Mas o dia não tinha acabado aí. Tirou tudo. Aquele espaço gigante no porto, todas aquelas caixas de sabão em pó, só que em vez de sabão tinha dois tabletes de cocaína, cada caixa. Caraca. E não parava, e não parava. Só que, não sei quem falou, mas tem outro contêiner também. E isso, você imagina, eu abrindo caixa de sabão e vendo as barras de cocaína. Falei, gente, é muita droga, é muito... E é legal. Aí, é isso que eu falo. Fala assim, qual foi o dia mais legal da sua vida em termos de trabalho? Pô, foi esse. Falei, gente, e foi muito rápido. Não teve desgaste. O desgaste foi depois abrir aquelas caixas todas. E abrindo, e abrindo. Aí, tinha um outro contêiner. Aí, diz assim, ela estava quase que de frente para mim, mas uns 100 metros para lá. Aí, o pessoal, tem mais outro, tem mais outro. Aí, o que eu vejo? Os colegas da Federal já passando os cães no segundo contêiner. Um monte de caixa, e eles passando os cães. E eu estou lá, abrindo as minhas lá, com aquela droga toda e tal. Já tinha uma muvuca, já tinha gente da Core, tinha uns colegas nossos da EPR, da Pronta Resposta, da Receita, todo mundo com fuzil, facão. Era muita droga. Aí, chega todo mundo, né? Chefia chegando, delegado da Federal. Falei, caramba. E eu assim, porra, ainda não jantei. Mó galera. Mó galera. Aí, o cara da Federal passa lá o cão, tal, nada. Aí, foi o outro, peraí, também vou passar aqui a fulana, que era a cadela dele. Passou, passou nada. E eu estou lá tirando o caixa. Tirando o sabão, não sei o quê. Eu falei, porra, vou ali, Carlão, vou ali no carro, vou pegar a VAMP, vou passar no contêiner, porque já está aberto, não custa nada, a gente já está aqui. Aí, peguei a VAMP, eu lembro direitinho, minha mão toda azul de sabão, porque eles misturaram os tabletes, um sabão. Tentar enganar. Parecia Avatar, saca? Aquele último do Avatar. Aí, eu passei a VAMP, rapaz, e aí que é o problema. Você tem os colegas da PF, passaram dois cães, e os cães não indicavam. Roda. E na hora que o senhor vem, chega o VAMP lá, aquela malina maluca, começa a dar cabeçada, narigada nas caixas. Parece assim, vamos supor, um monte de caixa, um pouco maior que caixa de sapato. Ela foi fazendo assim, foi enfiando o pescoço, cara, nas caixas. Aí, eu não vi a cabeça dela, você viu o pescoço. Ela tirou, me olhou assim, pum, sentou. Pô, eu fico até repé quando eu conto isso. Aí eu, aí eu falei, ué, cara, eu fui assim por desencargo, tinham passado dois cães da Federal, que tem ótimos cães também, a gente trabalha com eles de vez em quando, eu falei, pô, e agora? Aí peguei a Vamp, vem aqui Vamp, muito bem. Assim, naquele carinho bem... Vou só fazer um adendo aqui. As pessoas acham assim, ah, tinha quatro toneladas de droga, e tinha... Eu vou dar um spoiler aqui, tinha mais uma tonelada de 700. Não, não, mais 800. Foram... Foram quatro e oitocentos. Foi quatro e oitocentos, isso mesmo. Tinha mais 800 quilos de cocaína nesse segundo container. A dificuldade do cão indicar nesse segundo container é imensa. Sim. Vou explicar por quê. Eram dois containers que estavam muito próximos. A cocaína do primeiro container já tinha sido desovada, já estava fora do container, já estava sendo manipulada. Então, o cheiro invade... E aí... O odô entra para entrar. Exatamente. Até na própria mão dele, de repente, também. Exatamente. Então, a dificuldade do cão identificar um outro foco... Efeito chamado... Tem um termo técnico, chamado efeito do odor inebriante. Isso. Todo o ambiente fica contaminado com aquele odor e o cão não tem mais como distinguir o não odor e o odor. Então, como é que ele vai sinalizar se ele não distingue mais no espaço, né? Então, tinha uma dificuldade maior ali para os cães fazerem a identificação de outro foco de odor. Então, já terminei a minha... O que foi indicou? Eu, como... Falei assim, gente, é uma coisa estranha porque os dois colegas não indicaram. Será que a Vamp... Porque a gente passa muito por isso nesse trabalho. Será que o cão já está de saco cheio e está dando uma falsa indicação aqui? Tal. Mas, beleza. Eu falei, Carlão, pega a rana, a Vamp sentou. Ele até... eu vi que ela sentou, cara. Pô, mas olha, sentou muito firme, hein? Porque até isso a gente aprende. Como é que o cão senta? Falou assim, Filipe, pão, sentou muito firme. Eu, pega a rana lá. Aí ele pegou, aí eu continuei lá na minha odisseia de tirar, desembalar, e acompanhando o Carlão, né? Olhando lá, olhando a caça. Aí eu vejo a raninha, pá, 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 sentou também. Aí eu, nossa. Aí um colega nosso, não vou citar o nome, me agradece depois, hein? Chegou lá e começou a abrir as caixas ali da frente. Abriu mais oito caixas. Não tem nada aí não, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei... Esse segundo container, a droga estava concentrada lá no final. Metade pra trás. Da metade pra frente era tudo sabão em pó mesmo. Mas o Carlão, dez anos de condução, falou, calma, falou com esse colega, calma, calma. Aí veio e falou comigo, Filipão, tem coisa aí. a rana sentou de um jeito que ela... Assim, sentou de um jeito que não tem coisa aí. Filipão, continua aí que eu vou lá, vou tirar aquelas caixas, vou lá pro meio do container. Aí ele sumiu no container, Container, grande, deve ter uns, sei lá, uns 15 metros, né? De comprimento. Aí eu comecei lá até fazer o que eu tava já fazendo, quando eu escutei um grito de dentro do container. Eu sabia! Sai aquela cena, Carlão com tabrete em cada mão. Essas cachorras não iam dar esse mole, não sei o quê. Conclusão aí, todo mundo, mas, de novo, todo mundo chega, aquela história toda, cara, mais 800 quilos de pasta de cocaína. Aí eu falei, gente, dessa vez, eu posso falar assim, de carteirinha, se não fosse a vampa e a rana, aquele container tinha partido. Porque os colegas da federal, os cães ali, não acusavam. E foi o que a Alexandre falou. Não é uma falha do cão, é isso, é o efeito do odor inebriante. Agora, por que a vampa e a rana? Cara, tava no dia delas, é que nem a gente, que nem jogador de futebol, tava no dia delas. E elas realmente indicaram com assertividade e tinha mais 800 quilos, somou-se 4.800 quilos de pasta base de cocaína num efeito, num valor de um bilhão de reais. Nossa. Um bilhão. Então, assim, aí eu, o chefe veio, o chefe, o Everson, falou, gente, tô vendo aqui maior apreensão de cocaína numa operação da Receita Federal no Brasil. Quanto tempo isso? Passou em reportagem alguma coisa? Passou. Eu lembro de ter visto alguma coisa de container. Eu tenho uma foto aqui até hoje. Foi em Itaguaí ou? Não, foi em Porto do Rio. Foi 5 de outubro de 2021. Eu não esqueço mais a data. É uma reportagem, cara. Eu lembro de preso num container no Rio. Eu lembro que... Esse container estava baixo ou estava no, tipo, no segundo container no alto, alguma coisa assim? Porque quando eles pegaram, quando a gente chegou lá, os containers já estavam lá de inspeção. Eles são selecionados, eles são levados para uma área específica para a gente fazer a... De inspeção, que a gente chama. É tipo assim, vamos supor, são umas duas quadras de futsal. Eu acho que eu lembro dessa reportagem. Um monte de container alinhado. E esses dois containers, se eu não me engano, era para, se eu não me engano, era para a Espanha. E aí ficou isso, 4.800 quilos de pasta básica de cocaína, valor aproximado de um bilhão de reais. E aí a gente soube depois que é a maior apreensão em uma única tacada. Porque aí você vai falar assim, ah, Porto de Santos. Claro, já apreendeu muito mais do que cinco, seis toneladas, mas em várias operações. Nunca em uma operação no Brasil se chegou a um volume desse de cocaína. E continua, essa meta continua. Até hoje. Vamp e Hannah? São as estrelas, Vamp e Hannah. Até hoje, então assim, não tem. Aí quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, ainda estou tirando essa onda porque ainda não superaram a régua. As duas estão na tira, mas elas já estão em processo de aposentadoria. A Vamp está com nove anos e meio. Isso é legal também de falar, sabia? Sobre aposentadoria, que os cães... Porque assim, gente, as pessoas falam que os cães são explorados. Outro estilo. Os cães são explorados, mas na verdade, nós é que somos. Porque os cães aposentam logo. A gente que trabalha até velha. Não, proporcionalmente, o ouvinte vai falar assim, mas o cão vai durar 13 anos, vocês duram muito mais. Então assim, proporcionalmente é complicado mesmo, mas levando em conta que para eles não é trabalho, é uma grande brincadeira. Ah, e também quantas operações dessas você faz, sei lá, em uma semana? Com aquele cão específico? Esse tipo de operação, dessa monta, duas vezes por ano. Então. E achando, desse jeito que foi, eu acho que é uma vez na vida, cara. É porque 2021... Eu vou me... Já achamos de novo, o Vamp já fez indicação até sem eu mandar para o cara. Mas depois dessa operação, assim, o patrão liberou para ir para Cancun, pagou sua passagem. Devia ser, né? Eu vou até depois falar com a chefia, a chefia. Depois a gente vai conversar, viu? Está dando a ideia. Está dando a ideia. Não, porque você imagina assim, realmente... Chegando carta da receita para a sarginha. O que você quer? Não, esquece a sua ideia. Esquece. É a conta da viagem do Filipão. Cancun. Mas foi uma... Assim, na verdade, é um grande trabalho de equipe, né? Não é... Esse tipo de trabalho não é de uma pessoa só, é uma equipe. O que eu achei mais interessante, isso é igual a vida, cara. Você não tinha nem que estar ali naquela hora, estava e foi uma coisa que você não tinha sido nem chamado e acabou fazendo uma diferença na hora. Então, foi muito legal. E, inclusive, o que a gente ia fazer naquele dia era uma outra coisa que também nem foi feita, mas não tinha nem mais o que fazer. Depois de achar essas 4,8 toneladas, né? Deixa eu me refazer aqui no que eu pedi ao patrão. É porque eu compro coisa na Shopee, não bloqueia nada meu lá, não. Mas esse dia, assim, é o lado bom do trabalho. E aí, isso, claro, adentrou a madrugada, eu esqueci que eu estava com fome, porque, assim, passou. Adrenalina, filho. Adrenalina. Alcalina. Exatamente. Então, assim, é o dia que valeu a pena. Você fala assim, sabe? No dia do trabalho, você fala, pô, esse dia valeu a pena. E fala assim, pô, eu fiquei contente para caramba, porque, né? A cachorra e tal. Então, comparo a isso só a primeira vez que você está com um cão de faro e a cachorra acha droga. Porque, até então, ah, tá, estou falando de cara. Faro. Se a cachorra já achou droga, aí você fala assim, pô, ainda não. Lógico, eu com o mês lá, ainda não tinha achado droga. Uma operação em estrada, Barra do Piraí, lá, que é a rota da maconha, paramos o ônibus, pô, bagageiro de ônibus. A vampa entrou ali daquele jeito, tranquilo, de malinoar, derrubando mala, mordendo quina. Falei, gente do céu. E sentou no meio do bagageiro. Eu falei, eita, ferro, sentou. Aí pegamos as 30 malas, isso na madrugada já, estrada, operação de madrugada mesmo, com polícia militar, colocamos aquelas bagagens. Vamp, pô, foi numa mochila. Peguei a mochila, falei, gente, eu vou me historiar. Até então, zero emoção. O cachorro nunca tinha encontrado nada na minha condução. Cara, quando eu vejo quatro cigarrinhos de maconha, cara, desse tamaninho, num bagageiro de ônibus, comer, aí que você começa a admirar. Isso dá mais satisfação, talvez, que as toneladas. Exatamente, que quatro toneladas de cocaína. E foi a primeira. Satisfação pessoal com o trabalho do cão, entendeu? Aí você começa a acreditar, tu fala assim, caramba, aí chamamos lá, veio o rapaz, a PM quis levar ele lá para a delegacia só para fazer um termo circunstanciado. Eu não ia ligando para isso, porque ele podia fumar uns quatro ali. Eu falei, falei assim, gente, é legal ver que a cachorra, porque, assim, para quem está ouvindo e não tem noção, um bagageiro de um ônibus é mais ou menos, cara, bem grande. É, do tamanho de um quarto pequeno, porque é grande. Uns três por dez, sei lá, uns 30 metros quadrados. numa mochila, o cachorro no meio de um bolo de mala e de mochila para pegar quatro cigarrinhos de maconha, aí tu fala assim, caramba. Cavalo uma vez fazendo fiscalização lá no aeroporto, ele acusou, e acusou assim, com bastante ênfase, né, a mochila de uma pessoa e o colega foi fazer a vistoria, não tinha droga, mas tinha um misturador de maconha, que é um objeto que eles usam para preparar. Sim, moer, moer. Estava dentro da mochila do cara e o cara estava impregnado a dor. O cara confessou que era usuário, não tinha, a droga não estava nem ali, mas eles pegam o mínimo resquício que tiver. Tem caso muito interessante, até legal contar, a gente já teve caso do cão, a gente está fazendo fiscalização no porão, que é onde passa a bagagem depois que é despachada, e o cão sentou na mala. Aí a gente vai, abre a mala, olha de um lado, olha de outro, mas sentou com muita assertividade e aí o colega pegou lá o nome do passageiro e quando a gente foi para o finger, vamos selecionar esse cara para ver o que está acontecendo. Na hora que o cara passou, fizemos a fiscalização, concentrou também no passageiro, na bagagem de mão que ele estava carregando. Era uma francesa e ela falou que era usuária, que ele tinha fumado antes de, quando saiu do hotel, e só o fato de ela ter fumado, segurou na alça da mala, e não tinha droga nenhuma na mala, mas ela fumou, segurou a alça da mala, a gente foi lá e pegou ela lá em cima. Não teve nenhuma consequência porque não tinha flagrante, não tinha droga, ela não era traficante, era usuária, mas isso é muito legal. E as festas? A gente tinha uma operação que a gente fez no Galhão, porque todo cachorro sentava, você fuma? Não, não fumo nada não. Não, cara, não tem problema nenhum, não fumo não, mas então o cachorro, ah, rapaz, eu fui numa festa que teve, estava morrendo na onda da Bahia? É. Eu fui numa festa e tal, beleza, beleza, aí a gente, espessor não tinha nada, aí dá uns dois minutos e vem outro, o cachorro pimba. Vários usuários da festa. Eles estavam juntos, era um grupo que estava junto. Aí eu, mas até então não sabia, eu falei, mas cara, não, cara, só fui numa festa, eu falei, caramba, eu sei que o terceiro quando falou isso, uma festa, eu falei, cara, foi a mesma festa dos outros dois que já passaram aqui, porque o cara falou, deve ter sido a festa que estava lotada. Olha, eu estou imaginando o que foi essa festa, porque o cara, a Kira também, cara, ela ficou alucinada. Mas aí, vocês já pegaram algum caso assim, no aeroporto, a pessoa negar, negar, de estar e querer? Já, já, tem gente que fala que não. Alguma história? Tem vergonha de contar que fuma. Cara, assim, perto de outras coisas, assim, para mim, é coisa normal, Acredito que não seja assim, vocês não estejam atrás de um cigarro, vocês querem realmente um contrabando, querem pegar... Para a gente, não eu fico contente pelo cachorro, porque está mostrando que ele está bem, mas pela pessoa, não. É, mas a partir do momento que o cachorro aponta algo, você quer saber se tem. Exatamente. É obrigação nossa saber. Exatamente. Geralmente, aqueles casos que leva para uma sala. Se recompensa ou não. Sim, tem os casos. Mas esses casos da sala, geralmente, é a pessoa que está ou com, o que a gente chama de vestido, que eles usam uma... Eles fazem tipo um colete de droga e vestem o corpo, botam nas pernas também. Eu já peguei um caso desse. Mas aí o cão indicou... Só que eu... Inclusive, foi a última apreensão que eu fiz. Aquele rapaz que foi preso lá no Galeão. O cheiro estava tão forte que o colega, depois que viu o cão sentar, ele perguntou, e aí, faz o quê? Eu falei, filho, esse aí você tem que... Até eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Se o cão não sentasse, eu sentava. Porque esse está forte demais. E aí foi... Ele estava com... Três quilos, eu acho, de skunk, né? É, esse dia eu não estava... Você me falou. Era racista. Sempre tem história engraçada, cara, para se contar. História que você fala uma vez em Taguaí com a Vamp. Esse tem a foto também. Eu acho que tem que bater a foto, senão depois vocês vão falar que é mentira. Eu estava conversando com um colega aqui do container, sei lá, estava uns... Sei lá, uns cinco metros de mim. E aí o pessoal já foi fazer a fresta. Eu falei, faz a fresta aí no container para eu passar o cão. Mas eu fiquei segurando a Vamp aqui assim, né? O que é a fresta, Felipão? Explica para a galera. Quando você abre a porta do container, dá uns três dedinhos de distância, né? Abriu. Como se fosse a porta do seu quarto, entre aberta. Por quê? É o melhor jeito de você ver na hora se... Isso é para evitar o efeito de... É, o efeito... O odor inebriante. O odor inebriante, que o cachorro vai poder comparar... Porque quando você abre a porta do container, fora com dentro. O ar dissipa muito rápido e aí... Se você faz uma frestinha, o cão tem um foco específico. Isso é bom de... Não é sempre que isso vai dar certo. Porque pode ser, dependendo do tempo que a droga esteja no fundo de um container, que realmente é muito profundo, que ele tenha que farejar mais de perto. Mas, na maioria das vezes, como nessa vez. Eu estava segurando ela, só que eu estava conversando aqui com um colega. O encarregado abriu o container. Ela deu um tranco. Eu estava segurando fraco a guia. Ela saiu correndo para o container. Quando eu... Falei, caramba, a Vamp soltou. Espera aí. Quando eu olhei, já está ela sentada na fresta. Eu falei, Vamp, eu não comecei o negócio porque ele já está sentado aí. Aí fiquei meio assim, abri. Abri a porta. Cara, quando eu abri, já tinha três malotes de plástico preto assim. Falei, caramba. Eu acho que foi quase 300 quilos de coca. Eu falei, caramba, não falei nem para a cachorra buscar. Tinha que pegar esse sangue dessa Vamp aí, que ela é danada. rapaz, ela está com nove anos e me... Rapaz, essa cadela é muito boa. Pegou uns filhotes dela. Ela é um espetáculo. Não, já foi castrada. E a apreensão, quando eu fiz o curso também no Espírito Santo, que viram um içamento de 35 quilos de coca, as câmeras de Santos pegaram. Você imagina isso. Viu o cara içando aquelas câmeras noturnas, içando um volume e que estava dentro do navio. Eu estava no meio do meu curso ainda de condutor, que eu estava começando, só que a Vamp estava lá comigo. Essa história era... Quando a equipe da Direp veio, os caras já me ligaram, Felipe, a gente vai precisar da cachorra. Viram o içamento. Esse navio foi monitorado de Santos, ele deveria ter parado no por do rio. E não parou. Aí foi feita toda uma operação para segurar esse navio no rio. Ele passou direto. Passou direto. Foi para... As nossas unidades vieram, saíram do rio e foram até Vitória de carro. É. Viajaram a noite toda para chegar lá e pegar o... Viajaram de carro seguindo o navio, acompanhando assim. Seguindo o navio. Vendo o mapa e tal junto do navio. E aí assim, o navio é gigante. É um mundo gigantesco lá dentro. A pessoa tem uma noção. Parece assim que são... Cada andar do navio é como se fossem umas três quadras de futebol de salão. Cada andar. Não, não. Você está enganado, filho. Até mais. É. Cada andar do navio... Dependendo do navio. Dependendo do navio, é um campo de futebol, cara. E tinha uns cinco andares o navio e esse navio tinha tratores. Você imagina. N tratores, aqueles amarelões mesmo, aquelas coisas gigantes, carro, não sei o quê. Como é que tu acha uma sacola? Vamos supor, uma mochila. Como é que você acha uma mochila num navio? E aí, doze cães na época, eles tiraram cinco cães do curso que a gente estava fazendo. A Vamp foi uma delas. Aquele dia, eu fiquei sem ela ali porque ela foi para lá. E o Carlão, que é esse colega da antiga, que foi conduzi-la. E tinha mais gente da receita, os instrutores. Cara, foram dez, oito cães para tentar mapear o navio. Por quê? Sabia que tinha a Coca. Agora tem que achar, porque já que tem... Aqui, mas onde? Foi Vitória. Não, não sei. Ah, bom. Aqui, mas aonde? É, aonde? Aonde? Porque até então, eu estava entrando nessa vida, naquele mês que eu estava nessa vida, eu não tinha noção do tamanho do que é um navio. É, do tamanho daquilo, como é que funciona. E aí vai, papo vem, a gente lá no curso, aí foi um dia até que foi de muita conversa, porque alguns cães tinham saído. E uma galera acompanhando, gente, até agora nada, quatro horas de operação lá com oito cães, não pegamos nada, não sei o quê. Aí deu tipo assim, uma hora da tarde, pessoal, cara, vai acabar a operação, vai acabar a operação, porque os oito cães, já tem cinco horas lá fazendo e ninguém conseguiu achar, não tem como, aquilo ali é um mundo, não sei o quê. Aí beleza, eu falei, pô, não achou. O cara deu 20 minutos, o colega, porra, pegou, pegou, caramba, achou, não sei o quê. Ela falei, caramba, que legal, que legal, foi a Vamp, eu, porra, foi a Vamp, o cara falou, eu falei, cara, eu pensei na hora, Carlão, cara, que, pô, fiquei, aí logicamente, assim, não fui nada humilde, porque os colegas lá já tinham uma certa intimidade, falei, pô, foi mal, pessoal, não sei o quê, cachorro, não sei o quê, acho que eu não vou nem, vou me aposentar, ela vai ficar trabalhando aí sozinha, aí falei aquela besteirada, depois fui falar com o Carlão, pô, Carlão, que maneiro, cara, não sei o quê. Tem um embate muito grande nesse mundo do canino e do faro, em que a receita também vira e mexe, alterna posições, que é a busca com a guia, você orientando, ou sem a guia, é o que eu falo, então hoje a gente, acho que com todo mundo que trabalha com o faro, tem esse lema assim, mas hoje o que que se carece, primeiro, carece, é o que eu falo, integridade física do cão, dependendo do lugar, você não vai tirar a guia, então carece de bom senso, como tudo na vida, o Carlão, nessa época, nessa época, nessa época podia, podia, a gente tinha permissão de fazer a busca, hoje em dia não pode mais, hoje em dia não podemos mais, mas é o que que o Carlão viu, o cara já conduzia há seis anos, viu que ninguém achou, tal, já que a operação já tinha encerrado, aí ele contou para mim, Filipão, eu estava saindo, só que a Vamp viu um paninho no chão, e meteu o nariz, e a cauda ficou alucinada, eu vi que ela ficou alucinada ali, com aquele pano, aí ele falou, não é possível, e aí o que que eu fiz? Soltei, quando ele soltou, tinha uma instrutora nossa lá, uma das instrutoras, ela falou, mas você vai soltar? Aí ele falou, eu vou não, já soltei, deixa ela procurar, rapaz, soltou naquele hangar lá do navio, e ele foi atrás dela, e ela daquele jeito, para cima e não sei o que, e vai, e vai, e vai, aí quando ele falou para mim, cara, quando eu vi, ela estava num trator daqueles, sentado olhando para cima, ele falou, caramba, ele pegou, era uma caixa de ferramenta do trator, aí ele, pô, lá, tum, tum, abriu, estava lá o pacote, dos 30 quilos, aí ele voltou, aí eu abraçou ele, caramba, Carlão, caraca, não sei o que, tal, 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 uma festa, e meu chefe tinha ido para lá dirigindo, a madrugada, tal, a equipe da repressão, foi festa, entrevista, não sei o que, e a cachorra, então assim, ele trabalhou com ela solta, se tivesse na guia, não ia dar jeito, não tem como dar jeito, ia ter que cobrar uma área gigantesca, deixa o cão sozinho. Dependendo da área que tem que ser coberta. Não tem como, o próprio bike daqui da Polícia Militar, eles tem, quando eles, eles tem essa coisa, acho que aqui no Rio, eles trabalham com cão solto, acho, se eu não me engano, porque nas vielas, coisa e tal, não tem como, não tem como, aí tem que ser, a core também, cão está sempre solto ali, mas a gente está falando assim, pô, eles trabalham no meio de tiro, é brabo, eu, eu assim, acho que a gente tem que ter o bom senso até hoje, teoricamente, não podemos mais, trabalhar com o cão solto, mas eu continuo falando, eu vou olhar o ambiente, a integridade física do cão, se na hora, a gente acha, pô, solto vai melhorar, a gente vai ter alguma chance, de pegar essa droga, pô, vamos soltar, se não tiver perigo, para o cão, que é o principal. Ela está com nove anos, o cavalo está com quantos anos? O cavalo está com seis anos. Cara, e como que fica a cabeça de vocês, sabendo que elas vão aposentar? Principalmente a sua, Felipe, que é a apreensão, quantidade e tudo mais, ela vai ficar com você, não vai? A receita dá essa opção? A primeira coisa que eu fico triste, assim, na minha cabeça, é que podia ser eu já aposentar, eu falei, pô, vai ser a cachorra, podia ser eu, faltando seis meses, ia ser bom para caramba, isso é a primeira tristeza que me dá. A segunda, assim, o que acontece, o cão da receita? É um colega de profissão, eu falo, essas pessoas, acho engraçado, mas é verdade, quando eu cheguei lá para conduzir cão, era assim, a gente chega aqui na pousada, a cadela fica na caixa, não sei o que, se não, o cão pete, caiu, pô, mas não é um cão pete, tudo bem, não é um cão pete, mas eu não vou deixar essa cachorra a noite, dentro de uma caixa, eu não ia gostar de ficar em uma caixa, aí, primeiro hotel que a gente foi, primeira vez que eu fui, a gente foi para Itaguaí, mas a gente antigamente ficava em Itacuruçá, porque a gente fazia operação de dois dias, então você tinha que pernoitar em Itacuruçá, eu botei. Filipão, pode pete? Não, não pode, eu trato bem, eu inclusive já tive alguns embates, eu vou falar, eu gosto, eu trato bem, eu trato bem, qualquer bicho, até formiga, aí eu peguei a caixa da Vamp, pus dentro do quarto, aí aquela conversa com o cachorro, não foi telepatia, mas foi falar, comunicação intuitiva, falei, abri, aí falei, cara, primeira vez que ela foi comigo, eu falei, o que essa caixa vai fazer? cara, eu fiquei, esse hotel tem cortina, tem um colchão que, pô, estava brilhando, eu falei, cara, eu vou arriscar, porque a primeira vez é sempre a primeira vez, abri, ela saiu da caixa, andou pelo quarto, tal, cheirou cortina, cheirou colchão e deitou, deitou no chão, cara, eu falei, pô, está aí, dormi, cachorra lá, beleza, acordei com ela me lambendo, cara, estou nem aí, de manhãzinha, falei, nossa, cara, se comportou de uma maneira, mas ali não há, ela estava com cinco anos nessa época, eu falei, gente, isso para mim, acabou com esse mito, de que o cachorro vai destruir o troço, vai nada, eu dei volta de confiança, claro que cada casa é uma casa, daí eu comecei a fazer isso com ela, na última vez que eu fiz, acho que já é senilidade, ela já estava com nove anos, pô, ela foi para a cama antes de mim, pulou, deitou, eu falei, ah não, na minha frente não, ela desceu depois, mas assim, cara, sem causar nenhum estrago, então, perfeito, eu, eu trato assim, porque eu acho assim, se o cachorro ficar só naquela caixa ali, direto, horas e horas e horas e horas e horas, eu acho complicado, e essa questão do tratar bem, não estou dizendo que eu tenho certeza não, porque ele sabe disso, ele acompanhou, até porque a gente discorda de algumas coisas, a gente discorda, mas isso é que é o legal, a gente discorda de algumas coisas, e um para o outro, e se respeita, se discorda, e discorda mesmo, o Alexandre tem mais experiência do que eu, a gente entende disso, né Sandro? porque o Alexandre já mexia com um cavalo equino, aí Sardinha, a gente discorda de tudo o tempo todo, então, mas isso é legal, você entender, né, a opinião do outro, e argumentar, eu assim, as pessoas, ah, mas aí você está tratando muito bem, você deu um, sei lá, um biscoito para o cachorro, o cachorro não vai mais querer trabalhar, eu falei, cara, não sei, enquanto, eu ver, vontade dessa cachorra de trabalhar, de você abrir, né, abrir o carro, ela sair correndo e pular naquela caixa lá, para sair do canil e trabalhar, por que que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, se o negócio está dando certo? Antigamente, cara, a receita era assim, três vezes, ainda é na verdade, três vezes ao dia, 15 minutos, aí eu falo, gente, será que isso é bom para o animal? Será que se eu aumentar, em vez de 15, meia hora, será que vai dar, e começar a fazer experiência, será que vai dar galho aqui na, na vontade do trabalho? Ou será que isso é um grande mito, ou será que depende do cão? Na minha opinião, isso é que nem gente, depende do cão, a vamp, ela, ela não é, tem vontade até hoje, com 9 anos e meio, ela fica alucinada. Cada cão é um cão, cara, assim, o cavalo, eu fiz essa experiência, de abrir a caixa uma vez, no alojamento que eu estava, assim, durou, durou muito pouco, essa experiência, porque, em menos de dois minutos, ele estava tentando ruir, a tomada da parede, e ele dormiu na caixa, feliz da vida, e eu também, mais seguro, certo de que ele não ia. É que são cães trinados, todos eles, então é possível fazer esse tipo de coisa. Só que tem alguns cães, que são mais, enérgicos, a gente faz a experiência, não custa nada, a gente já está lá. Se o cão deitar, e ficar quieto, à noite, sem colocar em risco, a vida dele, e a integridade física do local, eu não vejo problema, mas, por exemplo, o cavalo não é esse tipo de cão, ele dorme na caixa, entendeu? Até porque ele precisa, de um sono profundo, e vocês precisam, de um sono profundo também. se ficar se incomodando, de madrugada, é claro, o primeiro dia, eu deixo isso bem claro, eu não sabia o que seria, então, falei, vamos fazer o teste, mas, tinha que fazer, tinha que fazer, mas, tudo bem, a mesma coisa, com a lida lá no canil, tem coisas que assim, não está no protocolo, mas, pô, cachorra responde bem, aí, eu falo assim, e falo na má humildade, quem tem que falar da vamp, sou eu, que estou com ela, há cinco anos, trabalhando todo dia, sou eu, não é alguém que, pô, ah, não, mas o cão, que essa, eu falo, olha, cada cão é um cão, deixa eu fazer a experiência, agora, ah, é uma ordem, é uma ordem, eu vou para um lugar, é uma ordem, não posso, tipo, soltar, é uma ordem, está mandando, então, tudo bem, está mandando lá, mas, caso contrário, esse link, que a gente, fica com o animal, é legal, e a vamp, eu também não sei porquê, Alexandre, ele acha isso engraçado, ela é uma cadela que, eu acho assim, que esses cães são tratados, tanto a ferro e fogo, que, eu sou da capacidade, do bicho ter afeto, eu acredito nisso, posso ser voto vencido, posso ser maluco, não me importa, é, um vínculo, eu falo afeto, mas de repente, não estou lá, não, vamos pôr vínculo, que vai ser mais, uma coisa mais digna, mais digna, o vínculo, então, vou chamar de, chamei de afeto, um vínculo, é, porque o Sardinha riu, ele riu, todo mundo riu, menos eu, então eu falei, não, não, eu vou mudar, da forma como você fala, aí, gente, assim, que fique claro, a gente já tem uma relação, né, a gente já conhece o Felipe Alexandre, já tem o tempo, então é por isso que a gente brinca, a gente riu do Felipe, porque ele vive, claro que aqui a gente está falando das coisas boas e as ruins também, esse negócio de isso aqui, foi já pré-estipulado, onde está dando a real do que que é o negócio, aí, assim, a Vamp, a gente sai para um trabalho, cara, a Alexandre mesmo fala, Felipe é demais, por quê? Porque eu estou ali parado, ele pega a Vamp para trabalhar, isso não é nem legal, mas ela é desse jeito, se eu tiver parado, você consegue trabalhar com ela? Não, a Vamp é a nossa única cadela que, se o condutor, ou se ela dela estiver na, na área de operação, não tem jeito de trabalhar com ela, ela se recusa, ela não trabalha, ela está do meu lado, é só contigo? É o que está do meu lado, se ele não tiver, ela trabalha, ah, entendi, mas se você estiver, você está com ela? Se ele estiver na área, o que acontece? Por exemplo, eu tenho, sei lá, 19 paletes de mercadoria para vistoriar, eu dou o comando, ela vistoria o primeiro, olha para trás, procura onde está o Felipe, aí, eu chamo ela de novo para o trabalho, Vamp, busca, ela busca o segundo, para, olha onde está o Felipe, quando chega no terceiro, obviamente, eu já não faço mais nada, eu falo, Felipe, toma, toma, faça o favor, ah, é legal, cara, eu não acho nem isso legal, a cachorra é desse jeito, ah, mas vai mudar, não, não quero mudar não, deixa assim, cachorra está com 9 anos e meio, aí vem o custo-benefício, essas coisas, nem faz sentido, eu não sei se você respondeu isso, Felipe, ela aposentando agora, você vai, perguntar, ela vai ficar contigo? Olha para a minha cara, você já me conhece há muito tempo, olha para a minha cara, o que você acha? É óbvio, você acha que eu vou deixar essa cachorra para que tem? Para mim mesmo, lógico, cara, não tem condição, detalhe, eu moro em um apartamento, mas, cara, a minha pergunta também foi no sentido de, tipo assim, você vai se achar que não está respaldado por uma cachorra excelente, vamos dizer assim, tudo bem que tem outros cachorros bons, mas você vai sentir essa falta dela junto com você no trabalho? Agora, você diz depois que ela se aposentar? Cara, o que acontece? Depois você me agradece, hein, Gustavão, eu acho o preparo dessas cachorras, que o Gustavo é o mentor, né, tão bom, eu sempre falo isso, é, o nível de qualidade dos cães, que saem de vitória, é impressionante, é impressionante, então agora, por exemplo, a Vamp está na transição já de Paran, é um nível de excelência, assim, é demais, é demais, então eu estou conduzindo uma outra Malinois, que vocês conheceram, a Kira, dois anos e meio, que é uma máquina, ela, ela já fica tremendo antes de mandar, porque assim, ela tem dois anos e meio só? Dois anos e meio, cara, ela tem os drives bem altos, ela é alucinada, é a Vamp, eu estou vendo essa diferença, a Vamp já foi com a dela, que eu fui em Cabo Frio, em Armazém, estava comando de longe, cara, teve uma vez que ela trabalhou, foi fazendo zigue-zague, eu falei, eu não entendi, eu falando com o chefe lá do depoço, eu falei, cara, a cachorra está trabalhando sozinha, eu não dei comando, só falei uma vez, surto, ela foi, então assim, a Vamp já foi assim, nove anos e meio, então assim, não é mais, mas a Kira está substituindo, a gente até falou, Felipe, é a Vamp em miniatura, é a Vamp nova, é isso que eu ia fazer outra pergunta aqui, mas também em relação ao conhecimento que você teve no curso, assim, você acha que o seu manejo vai ser diferente com relação a algumas coisas? Sim, com o manejo que você teve com a Vamp e com a Kira agora, vai melhorar o seu vínculo ainda mais com ela? Com certeza vai, com certeza, assim, eu sempre gostei de cão, mas eu nunca tive esse conhecimento técnico, a gente lá no trabalho, o Alexandre falou, cara, eu vou fazer um curso aí, tal, tal de sardinha, o cara é bom, o cara tem um nome lá em Niterói, não sei o que, eu falei, cara, aí o que eu pensei? Pô, se eu não fizer esse curso, aí vem aquele pensamento mesquinho, né? Alexandre vai fazer esse negócio, vai passar os oito domingos, vai ter se formado, e eu não saí do lugar, Alexandre, vou fazer contigo também, vê com sardinha, se tem uma vaga lá, que eu vou fazer isso contigo também, cara, já que é para fazer, vamos fazer junto, aí eu falei, o curso é longe? Ele falou, não, é perto da minha casa, porra, mas aí quem mora longe é você, então é longe para caramba, perto e longe, são coisas relativas, relativas, é que ponto, pois é, aí eu falei, cara, vou fazer uma viagem todo domingo, mas é cedinho, então acho que eu vou conseguir, porque eu tenho trauma, negócio de trânsito, e realmente foi a melhor coisa, não tem culpa se você morar mal, morar mal é esse problema, e aí teve toda essa questão, primeiro que eu falei já com vocês, essa questão de conhecer as pessoas, que isso para mim é fundamental, está nesse ciclo, você vê, encontrei o André lá, num trote, ele trabalhando, e aí cara, não sei o que, Felipe tem meu cartão? Já tenho, tal, pode deixar, não sei o que, super gratificante, segundo, o ensinamento, eu falei, a gente ainda não tem, infelizmente, como se dedicar, porque a gente trabalha integral, muitas vezes, suga muito da gente, mas você ter esse conhecimento, e buscar, está aqui hoje, por exemplo, fazer de repente, fazer aquele workshop, então isso tudo, mesmo eu que não sou um profissional da área, Alexandre, isso vai agregando, e esse círculo que a gente começa a frequentar, esse círculo, até o comportamento dos cães, vocês vão conseguir olhar melhor, sem falar nisso, independente de a gente ter feito um curso, ou de seminário, dessa busca de conhecimento que a gente está fazendo, só o fato, por exemplo, eu, hoje vejo que eu cometi vários erros com o cavalo, durante o começo do meu trabalho, o meu curso diferente do do Felipe, o dele foi cinco semanas, o meu foi três, porque foi pandemia, então tinha que acelerar as coisas, e, então, o curso dele, eu acho que é curto, cinco semanas, o meu foi mais curto ainda, porque, para a quantidade de conhecimento que a gente precisa adquirir, porque o que eles conseguem passar para a gente nessas três semanas, no caso deles cinco, o próximo curso vão ser cinco semanas também, é basicamente explicar os comandos que a gente tem que dar, e tentar passar, porque isso também vai ser uma coisa de indivíduo para indivíduo, aprender isso, que, acho que o mais importante, com quem trabalha com cão, é saber fazer a leitura do cão. E isso, isso é difícil de você passar, e leva tempo, não tem, não tem como acelerar esse tipo de coisa. Não tem como acelerar, é o tempo, é a experiência. É, não tem jeito. A gente se especializa na sentada da cachorra, a gente se especializa na sentada da vanta. Não, várias vezes, o cão senta, vem aqui, safada, vem aqui, tá achando que eu sou bobo, eu não fico olhando, eu já sei qual é, o que acontece em operação, o cão senta, nós somos os condutores, mas a maior parte das vezes, tem uma equipe inteira aí, quando o cão senta, é aquela, alegria, é aquela ansiedade, e aí, o que a gente faz? Eu falei caô. Aí, muitas vezes, ele fala, não faz nada não, porque, é só, é só caô, não tem nada aqui não. Até isso, você tem que saber, porque tem vezes que o cão está de saco cheio, a gente tem que saber isso. Sim. Assim, pô, o cão está de saco cheio. Tem que saber o cão, a gente tem que saber o cão que está no mundo. O cão está querendo logo essa bola e quer sumir daqui, está de saco cheio. E quando os colegas desconfiam, eu já passei por isso, a cachorra não está sentando aí, esse aqui eu soube que tem uma denúncia. Eu falei, meu amigo, aí eu comprava o barulho da cachorra. Não tem droga aí. Quando eu falava assim, não tem droga aí nesse container, a gente vai desovar. Desova, vou lá no carro descansar. Não tem droga. Cara, desovaram todas as linguições de frutos, paletes, colocaram em uma sala refrigerada. Tirei a vamp, passei, paletes eram torres assim, com mais ou menos dois metros de altura, umas doze torres dessas. Falei, passei a vamp, ela circundou, passei em cima, embaixo, em cima, embaixo. Falei, não tem nada. Não satisfeito, esse colega falou, não, vamos escolher uma dessa aqui, vamos tirar as caixas. E tirou tudo. E eu fincando, porque aí também não vou arredar, meu amigo, eu prefiro depois me ferrar, mas eu falei, não tem nada. Aí, não satisfeito, esse colega falou, cara, eu quero fazer um teste, eu vou esconder uma droga aqui, vamos ver. Eu falei, pode esconder que ela vai achar. Cara, até eu estrenar em segurança que eu estava falando. Pode esconder que ela vai achar. E escondeu, e ela catou. Então, acontece isso. Então, eu acho que o condutor, tem que realmente conhecer o cão, tem que conhecer o trabalho do cão. Dentro desse assunto, o que a gente repara, eu e o Alexandre, o que a gente está vendo atualmente? Cada vez, a gente vê um número decrescente de pessoas querendo conduzir cão. Por quê? Porque não é uma coisa fácil. A gente, é tipo assim, sol, chuva, sujeira, ah, marcou-se uma operação tal hora. O K9, cara, é o primeiro a chegar. Por quê? Porque você tem que chegar lá na base, ir lá para o canil, pegar o cão, xixi, cocô, tal, tal, tal. Então, a gente tem que chegar de meia hora a uma hora antes. Ah, fez a operação. E quando volta, todo mundo chega ali no terminal, pega seu carro, logicamente, e vai para casa. a gente não. Vai, pega o carro, vai lá no canil, tira os cães, se não alimentou, vai alimentar, xixi, cocô, E não tem condutores terceirizados, assim como treinadores, só os servidores mesmo. Só servidores. Só servidores. O que é terceirizado são os tratadores, que é excelente, até os dois que nós temos lá, mas não tem. E, assim, o que já aconteceu comigo, acho que o Alexandre também, da gente chegar de uma operação, a Vamp, pô, não está se sentindo bem, está muito tranquilo, eu falo, gente, se é uma ali nossa, cachorro não pode estar desse jeito, tem alguma coisa errada, e liga para a veterinária meia-noite, fica lá na corredeira com ela, depois vai para o alojamento, levo ela para o alojamento também, porque a veterinária falou, Felipe, fica de olho aí, vai me monitorando, vai me dando respaldo, se precisar, eu saio correndo para ir. Não é uma coisa... Não é rotina, né? Não é rotina, mas pode acontecer. Eu mesmo já perdi uma reunião de família, que estava marcada previamente, um domingo, de manhã, tipo 10 horas, recebo uma ligação do canil, cara, que a vamp estava meio que cambaleando, minha nossa senhora, saí disparado, estava em um maitá, saí disparado, lá no galeão, ela já estava melhorzinha, que ele tinha dado um remédio, já tinha falado com a veterinária, mas pô, e na hora, preocupação, cara. Porque é brabo, o vínculo não é só da cachorra, é meu também, né? Cara, é muito legal, vocês falando assim do trabalho, falando dos cães, do carinho, eu acho que a galera de casa, que está assistindo a live, e que tinha essa imagem de, ah, cachorro de trabalho, cachorro explorado e tal, eu acho que depois de hoje, acho que muda um pouco, porque percebe que existe humanidade nos profissionais que trabalham com os cães. Cara, quantas vezes a gente vai domingo lá por aí? Pois é. Então assim, a gente que trabalha com cachorro, que as pessoas precisam entender, é que o nosso foco é o bem-estar dos cães. Sim. Então a gente primeiro pensa no cão, e depois a gente, né? E aí, eu queria, pensando nisso, que vocês falassem pra gente, assim, o cara que está em casa, viu lá e falou, caraca, que maneiro isso, cara, eu quero isso. Beleza. O que ele precisa fazer? Obviamente, ele precisa primeiro estar na receita, né? Sim. Mas aí, depois disso, o cara que está na receita, o que ele pode fazer pra trabalhar com o Cães de Faro hoje? Pra trilhar o caminho que vocês estão fazendo. se ele já vai entrar com esse intuito, então eu já aconselho ele, já ele buscar um concurso, eu não sei como é que está o concurso atualmente, mas eu acho que ainda tem pra área específica, né? Pra aduana. Felipe foi um concursado pra aduana. A aduana seria? A aduaneira, né? É. A parte da receita tem tributos internos que tem a aduana. A aduana, tá, tá. É, mas o... Comércio internacional. É, e os concursos tem a área de informática também. Sim. Que foi o meu caso. Entrei pela informática, hoje eu estou na área aduaneira. Então, eu já aconselho ele já entrar na área aduaneira pra facilitar um pouco a vida dele. E depois escolher um local, nesse caso do cão, um local... De fronteira ou de... Um local maior que tenha o cão de faro, porque nós falamos agora, são 44 cães. Então, assim, aeroportos, não são todos que têm. Os portos, acho que só o porto de Santos é que tem o cão... Fixos. Que tem cães fixos. Aeroporto de Guarulhos, tem cão fixo. Acho que... O Galeão, tem esse colega lá, o Zé Eduardo, que também é fixo do Galeão. Nós somos divisão de repressão, a gente atua itinerante. Então, o cara tem que procurar uma divisão de repressão ou uma alfândega dessa, de Porto Aeroporto, que tem o cão, se realmente foi o interesse dele. E aí ele vai comunicar à chefia imediata dele o interesse dele de participar do programa do K9. Se ele conseguir a indicação da chefia, ele vai fazer o curso em Vitória. E no retorno ele já volta com o cão dele, provavelmente. Ou então vai aguardar o cão, vou chegar. Teve colega de Porto Velho que teve que aguardar alguns meses até a gente conseguir transportar o cão de Vitória até Porto Velho. Teve que achar voo, voo da FAB. A gente até que foi levar o cão dele ali para o Santos Dumont. Pessoas da nossa unidade que foram junto com o cão para poder levar o cão dele para aproveitar uma operação que ia ser feita lá em Porto Velho e levaram o cão junto. É, num voo da FAB. Eu nunca mais... Foi um voo... Sim, sim. Foi da FAB. Um jatinho. E vocês indicam? São felizes fazendo o que vocês fazem hoje? Cara, eu... A gente comenta assim, se a gente puder aposentar fazendo isso... Porque assim... Não é só alegria, né? Não é. A gente tem sempre que estar defendendo o cão. Isso que eu te falei, não é que a gente faça isso com ódio, querendo... Não é isso. A gente tem que manter um certo posicionamento, primeiro, em defesa do animal que não consegue falar. Segundo, do profissionalismo que aquilo requer. Porque muita gente acha que... Ah, não. O caso aí é uma... Amigo, vamos tratar com profissionalismo. Vamos mostrar também o lado não tão bom. O lado não tão bom. Há pouco tempo atrás, inclusive vocês sabem disso, a gente estava... Foi durante o curso de adestrador. A gente partiu para uma operação, chegamos em um alojamento que não é o adequado, mas... Foi a nossa primeira aula, não é? Todos os nossos... Foi a primeira aula, a gente foi lá, que vocês dali já pegou a viatura. Todo o resto da equipe estava no hotel. Ah, sim. Os canove ficaram num alojamento meio precário. Eu dormi no chão, o Felipe dormiu no sofá, os caras dormiram numa caixa, nas caixas... Não tinha opção. Não é que assim, coitado, não, não. Beleza, vai dormir na caixa. Se tiver a opção de soltar no quarto, vou soltar. Se não, problema nenhum também. Não vai, coitado, não é isso. É, porque o chão já era meu, então a vanca não ia ficar comigo. O sofá todo torto por eu ser pequenininho era meu, mas teve um colega que trouxe uns colchões que doaçou. Porra, o colchão ficava uma coisa linda. Aquele momento, aquele colchão ali era uma cama quinta. Aquele não precisa, ele foi depois, né? Foi depois, lá no porto do Açu. Não, não. Lá no porto tem um alojamento. A gente usei lá na... Aquele dia você usou? Usei, usei, usei. Cara, aquilo foi... Então, assim, a gente acaba rindo. Tem a parte não glamourosa, é dormir no chão, porque assim, não é todo hotel que aceita cão. Exato. E aí, o cão tem que ficar. E se o cão ficar, a gente fica junto. Fica junto. Isso aí também, eu faço questão, tem esse negócio de... Vai sabendo que se quiser participar do K9, tem a parte não glamourosa também. Ficar junto com o cão. Pra quem curte o cão, cara, eu não tô nem... Com uma semana de visão, uma semana, eu dormi dentro de uma van, fazendo uma operação dentro do Porto do Rio, esperando dar madrugar, quer dizer, a operação ia começar às cinco da manhã, só que a gente chegou lá oito e tal, jantando lá, e, ó, vamos dormir pra ninguém ver que a gente vai entrar cedinho, a gente já tem que estar dentro, a gente escondeu a viatura e dormir na van. É questão de operação. Por exemplo, tem... Já teve dia de... Acho que até Felipe que ficou escalado pra essa operação. Ó, vamos pegar um navio que vem de Santos e vai sair... Ah, sim. Quarta-feira, três horas da manhã. Aí, beleza. Se ele sair quarta-feira, três horas da manhã, então, sei lá, eu tô assustando, eu não sei esses números, mas, tipo, seis horas da tarde ele vai estar aqui. Beleza. Aí o navio não saiu quarta-feira às seis da manhã. Aí... Eu sei que, assim, o navio adiava a saída e eles iam adiando... A gente ia adiando a operação. Só que você fica ligado ali, né, cara? Só que o navio chegou na sexta e não saiu. Então, sábado e domingo... É, exatamente. A gente fica de prontidão, fica esperando a qualquer momento pode estartar uma operação. E eu ia viajar por acaso, ia viajar pra ver meus pais, mas aí falei, galera, não vou nem poder viajar, falei com meus pais, falei, porque a gente tá de stand-by aqui aguardando... Monitorando a saída do navio. Monitorando a saída do navio, cara. Então, assim, acontece. Não é toda hora, porque também ninguém... Mas pode acontecer. Agora eu vou falar, você tá ali, você gosta... Problema nenhum. Eu já dormi no canil algumas vezes. É, também já dormi no canil. Já dormi no canil. Não tenho... Essas histórias... Essa pra mim é nova. Dormir no canil, nunca dormi nada. Não, não. A gente tem um alojamento. Tem um alojamento. E vamp junto, né? A vamp... Dorme aí, vamp, no alojamento. Leva as histórias assim. Mas, assim, se você pergunta se vale a pena, cara, a gente... Pra mim, vale super. E tem de aposentar fazendo isso. Então, é... Não gosto de cachorro vale sempre, né, cara? Estar com os cachorros vale a pena. Pô, muito bom. Nossa, eu adoro. Eu já... Teve uma vez essas histórias de dormir. Eu trabalhava com o Van na época. Fui eu e meu pai. A gente foi esperar uns... Estrangeiro que contrataram a gente pra... Eles iam chegar, tipo, 10 horas da noite no Galeão. Aí, eu cheguei no Galeão 18 horas. Aí, o voo atrasou. Foi chegar 6 horas da manhã. No dia seguinte, eu tive que dormir. O tempo todo na van. Fiquei lá. E meu pai na van. Até a hora que acontece. Faz parte. Faz parte. Tem coisas que não dependem de você, né? Os colegas até falam nisso. Não depende da gente. Um atraso de um navio. Navio é pior ainda. Porque, assim, avião atrasou. Cara, você tá ali no aeroporto. Você tá perto da base. Pô, navio. E quando é em Itaguaí, cara? Quando é em Itaguaí que tinha que vir a carga. Eu fui eu e o chefe. Pô, cara. Fiquei lá 20 horas naquele porto lá. Aí, cheguei aqui no Rio. Fiquei um tempinho. Dei uma descansada. Voltei lá mais 18 horas no dia seguinte. Vai fazer o quê? Mas, deixa bem claro. Não é o normal. Não é a regra. Mas, quando a exceção acontece, o nosso tipo de trabalho, a gente tem que estar lá. É isso que algumas pessoas também. Poxa, mas vocês hoje estão tranquilos? Estão indo essa hora? Fala meu amigo, mas... É, não sabe que... Não, muitas vezes eu tô voltando pra casa 10 horas da manhã. Ah, mas já tá voltando? É, eu tô voltando. Comecei a trabalhar ontem. Era 9 horas da noite. Eu virei a noite no aeroporto fazendo voo. Pra quem tá de fora, é sempre mole, né? É, sempre mole. Só veram... Bater o maitá, chegar em casa, chefia, Felipe, pô, preciso aqui, cara. Deu não sei o quê. Eu falei... Cara, pouco tempo atrás. Sério? Eu cheguei... Nem sentei no sofá, voltei. Saí do... Eu trabalho no aeroporto do Galeão, ele também. Saí de casa. Saí do trabalho, tudo ok. Cheguei aqui, sei lá, 5 horas da tarde. Aí, quando eu botei o pé em casa, a minha esposa veio... Você já viu a TV? Eu falei, não, o que que tem? Aí liguei a TV. Tinha um armazém da... Do lado do nosso canil, em chamas. Cara, na mesma hora... Felipe, você tá vendo? Ele falou, já tô sabendo, cara. Tô monitorando daqui. Entendo não que eu nem ligo TV, mas por acaso eu falei, já tô sabendo por quê? Porque me ligaram também. Só que eu tava em uma etapa. Ele tava em Niterói. Ele tava aqui, perto. Aí eu falei, cara, vê aí. Se precisar, eu vou. Ele falou, não, tô indo pra lá. Você chegou aí, não foi? Cheguei, lógico. Uma fumaceira, tal. Os cachorros... Vamos lá pegar os cachorros, cara. Imagina aquela fumaça preta. Ah, não pode entrar. Não pode entrar. É o cacete. Eu vou entrar, cara. Porque tava proibido a entrada. Eu lembro desse dia, porque... Pô, os pequenininhos são uns bravos, não sei o quê. Eu chego lá, pô. A notícia que eu tenho. Fumaça preta lambendo um armazém na minha cabeça. Exatamente. Eu liguei pro tratador. Cara, começa a tirar isso aí que eu tô indo pra aí. Quando eu cheguei no aeroporto, esbaforido, o cara dá segurança. O senhor não pode entrar, não. Falei, meu amigo, eu não vou nem discutir isso com você. Tem 500 mil reais ali de cão. Se der merda, você tem esse dinheiro pra repor pra Receita Federal? Então, você vai falar com quem você tiver que falar que eu tô indo lá no canil. Aí, saí de lá e peguei o trachá e fui, entendeu? Porque eu vou jogar a conversa fora, cara. Não tem nem o que ver. Cinco cães, quatro cães ali. Mas, graças a Deus, a fumaça não chegou ali. Não, chegou a irritar, né? É, o Abidão falou. Os cães ficam agitando. Mas ele chegou a... É, então. Porque é jeito de tudo que é jeito, né, cara? Não, eles sentem que aquilo não é... Até porque o odor pra eles é muito bom. Exatamente. Cara, eu pensei, cara, a gente não pode aspirar fumaça. Eu lembrei, cara, logo, o que que acontece? A gente começa a fazer a analogia. Eu lembrei da Boat Kiss. Lá em Santa Maria, eu falei, gente, fumaça preta, o troço lambendo em chamas. Eu cheguei lá, ainda tava pegando fogo. Os bombeiros atrasaram. É aquela série de coisa que sempre tende a dar numa tragédia. Né? Geralmente, quando um deixa de fazer a sua parte, a gente até vê isso em operações. Tudo é consertável. Eu deixo de fazer a minha parte, vocês consertam. Ele deixa, a gente conserta. Agora, quando nós quatro deixamos, a tragédia já chega. Sim. Na rua, a gente vê muito isso, né? É com cão, é com armamento. É assim que funciona. Então, esse dia, cara, eu fiquei maluco. Porque eu já pensei que eu trouxe tarde, nem chama. Pô, imagina, cara. Eu realmente, eu tinha chegado em casa, já tava naquela relaxada, saí correndo de novo pra lá. Graças a Deus. Eu tinha o telefone do cara da segurança lá, eu falei com, eu lembro que eu falei com ele. Falei, ó, ah, não pode entrar. Eu falei, meu amigo, não tem, não pode entrar. É, eu falei, não, não tem. Não, não vamos deixar os cães. Essa não é uma opção. Porque o tratador tinha me ligado. Falei, ó, o cara não tá... É, o tratador falando. Eu falei também, peguei no telefone e falei com o cara da segurança. Ainda teve esse aí. Ah, pô, tu foi grosso. Porque depois vem sempre aquelas coisas. É normal, cara. Nessa situação de rua que a gente fala, né? Desse tipo de coisa. Até em operação, tem vezes, cara, que infelizmente, não existe bom senso. Acaba sendo assim, quem fala mais alto, quem tá com a cabeça, né? Mas não tem jeito, porque assim, é o que eu falo, é diferente do burocrata. Eu trabalhei 20 anos com um computador aqui fazendo processo. Meu amigo, isso aqui tá difícil. Ah, peraí. Pega um manual aqui. Vai pesquisar. Passa uma hora, duas horas. Ah, não, vou resolver aqui. Tá a resposta. Vai na rua. Vai tá ali com um cão. Vai tá ali com uma pistola na cintura. Vai tá ali com um passageiro puto querendo... Como é que você faz, cara? Transportando droga apreendida. Transportando. Não é o normal do K9 fazer a... Transporte da droga. Transporte da droga. Mas, eventualmente, já aconteceu comigo e, assim, é uma tensão, filho. Cara, isso aqui é Rio de Janeiro. Passar na Avenida Brasil com 300 quilos de cocaína no carro para entregar na Delegacia de Polícia Federal com engarrafamento. É, com engarrafamento. É tenso, filho. Então, assim, não é fácil, né? É tenso. Que nem Correio de Benfica, que a gente tá vendo. Mas a gente do K9 sempre conversa com as chefias e explica a situação. Porque depois, assim, cara, não tem, assim, ah, ninguém me falou. Então, a gente fala. A questão de Benfica que você passa ali na faixa de Gaza. Falei, gente, a nossa viatura, hoje em dia, nós não somos um policiamento ostensivo. A gente atua, atua. Mas atua em área controlada. É, e nem o nosso treinamento de armamento, não é o treinamento de... É o treinamento de defesa quando necessário. Isso aí, básico de defesa. É, mas eu não tenho treinamento para entrar dentro de uma comunidade. Não, sem condição. É outra história. Legal. Sim. Pessoal, Alexandre, cara, a gente já tá com duas horas aí de podcast. Foi bom, foi bom. Agradecer. Tava tenso, achei que ia ser pior. No início, você tava tenso, eu percebi. Mas é normal, porque nos meus primeiros episódios, eu também estava tenso. O Filipão tava à vontade desde o início. Por isso que eu trouxe ele, né? Eu vou enganar quem tá assistindo. Até lá que, entendeu? Fala coisa boa, fala coisa ruim, é a melhor coisa, né? Não, legal. No início, ele começou a ficar nervoso, o olho dele vermelho, aí eu vou lançar uma brincadeira de início. Eu falei com o Guilherme no início, eu falei, eu tô tenso, não é com o fato... Bom, o fato de falar eu não sabia, porque eu nunca tinha falado. Mas eu falei, tô tenso, porque eu acho que não vai ter conteúdo pra um podcast. Pô, mas aí... E se a gente continuar aqui, vai rolar. Vai, vai embora. Tem, tem sim. Sim, sim. E agradecer mesmo a disponibilidade de vocês, a vida nossa, né? Corrida. Muito obrigado mesmo pela sua presença, você ter vindo lá da Barra, ter vindo... É, pessoal, eu viajei, tá? Tô deixando isso... Isso bem, claro. Ter vindo e... Cara, foi um prazer conversar com vocês, conhecer a história, o trabalho de vocês, como que vocês fazem os cães. Foi um prazer e tenho certeza que foi um prazer também pro público. Tenho certeza que o lado humano, né? Da condução dos cães, com certeza isso passou pra eles. Assim, a gente sentiu isso aqui e com certeza eles também sentiram. Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu também. Agradeço demais, Felipe, Alexandre. A gente aqui preza por trazer informação de qualidade. E mais uma vez a gente tá levando hoje uma resenha, entregamos pra uma galera uma resenha muito informativa, onde as pessoas puderam escutar um pouco mais sobre os cães de trabalho, os cães farejadores, e viram que é um trabalho que respeita os cães, onde vocês buscam fazer a coisa certa. E foi legal hoje assistir, ver vocês falando do trabalho e ver o brilho nos olhos, o carinho que vocês têm pelo trabalho, pelos cães. Foi maneiro demais, agradeço demais a presença de vocês. E a casa, as portas da casa estão abertas. Estúdio não é nosso não, né, Sardinha? Não. É do Fábio? É nosso, é nosso. Mas o Fábio deixa entrar também, né, Fábio? A gente já tem a sócia aqui do Fábio aqui também. Não, a gente, assim, eu tenho certeza que o Alexandre também, a gente agradece a oportunidade. Eu acho que a instituição Receita Federal, ela é vista de um jeito, né? Por ser uma instituição arrecadadora e nem sempre é benquista. Esse lado do cão, o lado da aduana que tenta fortalecer a nossa indústria, o comércio, o lado do cão, o farejador de drogas, isso é assim, eu acho que presta um serviço enorme para a sociedade, é um outro lado. E quando a gente está numa oportunidade dessas e que a gente fala como é que as coisas são, né? Eu conheci um pouco do Filipe, do Alexandre, o Carlão não está aqui também, mas é um cara da melhor qualidade. Eu acho que agrega muito e justamente também para a instituição, porque não é só imposto. As pessoas, ah, imposto, imposto, vocês, não sei o que. Eu até falo assim, gente, não briga com quem arrecada, briga com quem gasta o dinheiro. Não é a receita, a receita é uma com quem arrecada. Não sou eu que, não é a gente que emprega mal a verba, briga com quem emprega o dinheiro, né? E esse outro lado, que as pessoas gostam, que a gente vê no aeroporto, as pessoas assim, eles gostam, eles vibram com a gente, os passageiros, tem vezes que exageram, né? É, acho que eles se sentem representados também. Exatamente, muitos agradecem, obrigado por vocês estarem aqui. Gente, isso assim, é muito legal de você escutar, é muito legal. Porque eu não vejo assim no imposto de renda alguém chegar, muito obrigado, senhor fiscal, por o senhor estar aí. Gente, não, obrigado, gente, que legal esse trabalho, que bacana, tal, tal, tal. É o que a gente procura fazer para mudar um pouco essa ideia que as pessoas têm, né? E saber que a receita não é só isso, que a receita é muito mais do que isso. Apesar de nós não sermos polícia, né? E apesar de muitas vezes, até em reportagem, a gente participa de operações, a gente apreende drogas e as pessoas falam, ah, Polícia Federal. Eu falo, gente, não acredito, mais uma vez, não tem nada a ver de Polícia Federal. É, assim, muitas vezes, muitas vezes, tem um trabalho conjunto, não tem nenhum problema de citar Polícia Federal. O único problema é que, às vezes, não tem Polícia Federal, só tem a Receita Federal. As pessoas já têm esse jargão Polícia Federal. Mas é desconhecimento, é. Porque associa o canóvel policial a... Exatamente, é só desconhecimento. Você vê como é que, assim... Então, isso também é uma batalha nossa. As pessoas saberem, caramba, K9, por isso o programa do aeroporto foi legal. Aparece bem a Polícia Federal, mas aparece a Receita Federal também. Aparece os cães da Receita Federal. A gente faz esse trabalho também. E, na verdade, tem trabalho para todo mundo. Claro. Porque se somar os nossos cães com os deles, não dá, sabe? Não dá um décimo do que tinha que ter aí para a gente... Da necessidade, é verdade. Então, tem espaço para todo mundo. Não tem que ter briga com relação a isso, não. Tem que unir esforços, né? Para a gente tirar a maior quantidade que a gente conseguir de coisa ruim das ruas, né? Perfeito, Filipão. Alexandre. Alexandre. Eu ia pedir para o Sardinha. Você que sempre se despedir da galera. Não, pode falar aí. Não, não. Eu ia pedir para eles convidarem a galera. Ele já sabe. Ele já estava até... Antes da gente conversar, ele... Pô, na hora eu vou falar. A gente vê o podcast, pô. A gente dá moral, pô. Então, quem precisa falar o que ele tem que falar, pô? Então, está maravilhoso. Fica à vontade. Pedir para vocês... Pode se despedir da galera, agradecer. E aí, depois, convida a galera para a gente. Eu só quero agradecer a vocês, né? Agradecer a eles. Muito obrigado. A gente faz isso aqui com muito carinho mesmo. Às vezes, a gente deixa de estar com família, com trabalho e tudo mais para a TAC. Trazendo o programa para vocês, o episódio. A gente está buscando parcerias, estamos lutando para alguns projetos para poder a gente galgar outros lugares. Então, acompanhe a gente que vocês vão ter a maior satisfação. Em breve, a gente vai ter novidades aí de parceiros. Em breve, em breve vem, né? Tem um tempo que a gente não pede. Então, agora eu vou pedir. Curtam, compartilhem. Se inscrevam. Como é que é? Do sininho? Ative o sininho. Compartilhem com os amigos aí. E sim, parcerias. A gente está buscando parcerias para poder fazer o resenha de calmo se tornar algo maior do que ele já é. Hoje, ele é muito grande no nosso coração, né, Sardinha? Atingimos um K, cara. É, um K de inscrito. Parabéns. Parabéns, Carlos Sardinha. Hoje, o resenha de calmo é muito grande no nosso coração. Mas a gente quer que seja grande no seu coração, nos seus amigos, na sua família, enfim. E para isso, a gente precisa de parceiros que vão ajudar a gente a chegar em locais mais distantes. Sardinha falou, a gente em breve vai anunciar aí um novo parceiro. Em breve, espera mais um pouquinho. E, enfim, se você quiser anunciar sua empresa, sua organização com a gente aqui, vai ser um prazer. Entre em contato com a gente, deixa uma mensagem. A gente bate um papo. Entra no nosso Instagram lá. resenha de cão, arroba resenha de cão, resenha de cal, não tem tio. E aí a gente pode conversar melhor lá. Beleza? Obrigado. Já me despedi do pessoal. Depois já se despediu, né, cara? Bom, galera, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco da nossa rotina para vocês. Vocês puderem conhecer um pouco do dia a dia de um condutor de cão de faro, dos nossos cães. Da forma como que a gente lida com isso, com os cães. E não dá mole, não, cara. Vem para o resenha. Com certeza, vem para o resenha. Valeu. Um abraço, pessoal.